É hora de começarmos. Muito bom dia a todos. Dou-vos as boas-vindas a este evento anual do BIG, que nos últimos dois anos temos conseguido fazer presencialmente, retomando uma prática anterior à pandemia, o Covid. Penso que este evento tem os ingredientes necessários para ser interessante, porque temos aqui um painel de oradores muito rico. Mas queria começar por agradecer a todos os presentes, a disponibilidade e interesse que demonstraram em participar nesta conferência do Banco. Obviamente nós organizamos estes eventos para os nossos clientes e para os nossos parceiros e, portanto, é muito importante sentirmos que existe adesão. Achamos que é uma boa forma de contribuir para uma decisão mais informada e, por isso, muito obrigado. Quero também expressar um agradecimento especial aos excelentes oradores convidados que se disponibilizaram a partilhar connosco a sua experiência e o seu conhecimento, o seu expertise em áreas de socialidade, que penso que vão enriquecer bastante a discussão que teremos hoje aqui. E agradecemos também ao Centro Cultural de Belém por nos acolher de novo e estamos certos que estas instalações impecáveis vão-nos criar um ambiente estimulante para a troca de ideias. Relativamente ao programa que vamos ter hoje, como eu disse, teremos um painel muito rico, muito interessante. Vamos começar por ouvir o João Lampreia, que é o Chief Investment Strategist do BIC, que vai partilhar o outlook do banco para 2024, provavelmente com um esforço de contenção enorme, porque ele tem sempre muito conhecimento e muita informação para partilhar. E, portanto, se tivéssemos uma manhã inteira, tenho a certeza que ficaríamos a ouvi-lo com interesse, mas vai fazer aqui um esforço de sistematizar e resumir as ideias sem com isso perder interesse, tenho a certeza absoluta. Depois, e ainda antes do Coffee Break, teremos uma intervenção do Ário Nejad, Lead Portfolio Manager da Fidelity, que nos falará das incertezas e oportunidades associadas a obrigações europeias de nível investment grade, que penso que é uma classe de ativos que nos interessa a todos e que está muito dependente da evolução da inflação, das taxas de juros, dos prédios de crédito. Muito obrigado pela sua presença, Ario, e por tomar tempo, do seu escadulo de negócios, para compartilhar sua visão e ideias conosco. Obrigado. Logo após o Coffee Break, teremos a apresentação do professor Sérgio Rebelo, que nos dará a sua análise sobre o impacto da inteligência artificial e da geopolítica na evolução da economia. Muito obrigado pela sua participação. O professor Sérgio Rebelo é uma honra e um privilégio tê-lo connosco neste evento. Para concluir, teremos uma mesa redonda, onde participarão também o João Carrara, CEO da Critical Software, e o Ricardo Parrara, CEO da PHC Software, que partilharão o seu conhecimento sobre o desenvolvimento da tecnologia e os desafios da inteligência artificial, dando-nos contributos para a discussão a partir da experiência na gestão das suas empresas tecnológicas, que têm uma trajetória de sucesso e são estudiadas em Portugal, o que é bastante importante para nós também. Muito obrigado, João e Ricardo, pela vossa participação. Sem querer antecipar a discussão, gostava de deixar umas breves notas introdutórias para agressar o apetite. Enfrentámos nos últimos anos, como sabemos, um período de inflação elevada, com riscos de inflação muito significativos e desafios económicos e geopolíticos que nos trouxeram mais complexidade para a gestão de ativos e negócios. Como podemos ver nestes gráficos, a inflação reverteu nos últimos dois anos, devido a ajustes na oferta, porque grande parte do aumento inflacionista se deveu aos choques da oferta, mas também a política agressiva de subida de taxas por parte dos bancos centrais trouxe um impacto negativo na procura agregada e, portanto, temos aqui um nível, uma evolução da inflação que se aproxima mais das metas dos bancos centrais. Já está, a inflação atualmente já está distante dos picos que se verificaram quer na Europa, quer nos Estados Unidos, mas, ali no segundo gráfico, como podemos ver, a inflação core continua elevada, o que pode sinalizar desafios na normalização das metas dos bancos centrais. Portanto, ainda não está tudo resolvido e permanecem alguns riscos, mas, na prática, a redução dos picos foi muito substancial. O risco de aumento da inflação nos Estados Unidos, que talvez seja o mais relevante aqui, pode complicar ainda mais esta trajetória de cortes de taxas sinalizados pelos bancos de Portugal, pelos bancos centrais, mas, sobretudo, torna muito duvidosa a expectativa que o mercado incorporou no final do ano passado e no início deste ano, entretanto, já se avisava, de elevados cortes de taxa durante este ano, que se estimavam em 150 basis points e que agora já foi bastante suavizado. Isto, obviamente, agravado com aquilo que vivemos hoje de instabilidade no Médio Oriente, coloca aqui alguns desafios e algumas preocupações relativamente ao controle da inflação e à velocidade de redução de taxas por parte dos bancos centrais. Relativamente ao crescimento económico, também temos aqui um gráfico que nos ajuda a verificar de forma clara o desfazamento de crescimento entre a Europa e os Estados Unidos. Portanto, parece que estamos a assistir a duas realidades temporais distintas, mas isto passa-se tudo no mesmo tempo e este decupling, esta expressão inglesa, explica, ajuda a explicar porque é que a Europa está tão atrasada relativamente aos Estados Unidos em termos de crescimento. Vemos que a economia americana, apesar de uma política monetária mais agressiva e que começou mais cedo, conseguiu ainda assim manter um nível de resiliência económica muito relevante, suportada sobretudo no comportamento dos consumidores, que suavizaram esse efeito de subida de taxas de juros pelo FED, já na Europa parece que enfrentamos bloqueios estruturais que remetem para um crescimento económico débil e que poderá não escapar a uma recessão moderada durante o início do ano, portanto, final do ano passado, início deste ano. É possível que este cenário de maior debilidade económica possa justificar ou possa pressionar o BCE a antecipar os cortes de taxa já sinalizados, mas, aprovado o corte a ocorrer no segundo semestre, de acordo com o que está descontado no mercado, é bastante mais elevado e eu penso que nós acreditamos que é mais provável que isso aconteça durante o segundo semestre, dependendo de qual vai ser o comportamento económico e da pressão que daí resultar para que o BCE atua. Portanto, estes desafios têm de ser considerados no nosso processo de tomada de decisão sobre investimento e negócio e, portanto, estamos a olhar para riscos, estamos a olhar para uma situação de incerteza, complexidade, mas também temos que ter presente que um enquadramento desafiante também pode trazer oportunidades e essas oportunidades vão ser, certamente, melhor aproveitadas pelos investidores e decisores mais atentos e informados. Mas estou certo que estas ideias serão melhor abordadas e desenvolvidas e discutidas nas intervenções que se seguem e, portanto, não vou perder mais tempo, só deixo estas notas aqui como teaser para aquilo que nós vamos discutir durante este evento. Para terminar, quero realçar o compromisso do Banco Big em utilizar a informação de qualidade e manter um diálogo constante com os nossos parceiros e clientes que contribuam para um melhor processo de tomada de decisão e que é ainda mais importante nestes ambientes complexos, no ambiente complexo como o que vivemos, como já mencionei. Penso que este evento é um bom exemplo desse compromisso pela qualidade dos oradores que vamos ter aqui e espero que, no final, seja essa a conclusão que retiramos. agradecendo uma vez mais a todos os oradores e a todos os participantes pela presença nesta conferência, passo a palavra ao meu colega João Lampreia para iniciar a apresentação do Outlook para 2024. Muito obrigado. 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 Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado, Mário. Obrigado também a todos. Não vou replicar a introdução do Mário. Já partilhou aqui algumas ideias que vamos tentar correr agora nos próximos 30 minutos. Não vou perder muito mais tempo com a minha própria introdução porque já estou com 29 minutos e 45 segundos para acabar e tenho que ser bastante conciso. Mas é sempre um gosto estar aqui neste tipo de eventos. Felizmente tive a oportunidade e o privilégio de partilhar a visão nossa, do banco, já nos últimos 14 anos, convosco. Muitos de vocês já vos conheço há mesmo muito tempo e é sempre uma enorme honra, privilégio e, sobretudo, um enorme prazer em partilhar ideias convosco. Eu vou tentar, portanto, nestas 30 minutos que seguem, vou sintetizar os meus em três blocos e dentro dos três mais dois do que propriamente três e, portanto, vou dedicar 15 minutos no enquadramento mais macroeconómico com o Mário. Fez aqui um teaser importante e depois os segundos 15 minutos na parte mais de classes de ativos, portanto, e asset allocation, sobretudo, mas taxas de juros e mercado de ações. É muito engraçado também que no ano passado, quando nós estávamos aqui há um ano atrás, nós tínhamos já um tit-for-tat entre o que é digamos o braço de ferro entre os bancos centrais e aquilo que era as expectativas do mercado. Portanto, o ano passado para nós era muito difícil imaginar a economia com um esforço de tightening que ainda não tinha chegado ao fim, mas era muito difícil não anteciparmos uma recessão com 400 ou 500 pontos de política monetária restritiva acumulada nos últimos dois anos e pouco. E, portanto, de facto, já no ano passado era difícil e o mercado já descontava cortes no segundo semestre de 2023 e o consenso de mercado semanas ou mesmo um mês depois, foi aqui depois da reabertura da China, já antecipava muitas dificuldades para o ciclo económico, tanto na Europa como nos Estados Unidos. E é muito interessante que este Tid4Tat mantém-se, ou seja, é curioso verificar que a expectativa que o mercado está a descontar para cortes de taxas ao longo deste ano não é muito diferente daquilo que já ocorreu no ano passado e nós sabemos que aqui os bancos centrais levam sempre vantagem. E, portanto, provavelmente o mercado estará a replicar o erro que fez o ano passado. A grande diferença aqui é tanto o nível do pricing como o nível da expectativa. Pricing, nós temos que ver à saída de 2022 para 2023, nós tivemos um dos piores anos de sempre das classes de ativos, tanto ações como obrigações. Ao contrário, 2023 para 2024, que tivemos um ano absolutamente eufórico para as diferentes classes de ativos em Portugal o mercado de ações, se bem que foi muito temporizado no tempo. Ou seja, o rally das obrigações foi essencialmente no pivô monetário de final do ano, portanto, ali mais em novembro, e o mercado de ações esteve bastante forte. E, portanto, temos um pricing dos ativos financeiros bastante diferente de 2022 para 2023, de 2023 para 2024 e temos uma realidade económica também bastante diferente. Portanto, o Mário já referiu que a inflação está relativamente normalizada quando olhamos para a inflação hormonizada perto dos 3%, quando já esteve perto dos 10%, como sabemos, mas temos um momento económico bastante mais débil, sobretudo na Europa, mas também nos Estados Unidos. Isto é a causa e efeito, não é? A inflação está hoje aos níveis que está, precisamente porque o crescimento económico está bastante mais débil. E, portanto, é muito interessante nós olharmos para 2024, em que a economia global deverá crescer entre 2,7 a 2,9, segundo as estimativas das casas supranacionais, e 2,7 a 2,9 em termos de mundo, porque isto é um valor agregado para o mundo, portanto, inclui economias desenvolvidas e economias emergentes. As economias desenvolvidas vão crescer à volta de 0,5% e sabemos que as projeções de regra geral no início do ano são sempre altamente otimistas, portanto, a projeção é de crescer entre 0,5% a 0,8% na Europa e nos Estados Unidos. E, portanto, este tipo de crescimento da economia mundial é o registro mais baixo do século XXI, excluindo os anos de recessão. E, portanto, nós olhamos para a economia global hoje e percebemos que a economia global está como um combate, está no rescaldo de um combate quase de boxe que foi induzido pelos bancos centrais e está aqui titubeando para prosseguir. Ou seja, está bastante vulnerável a um choque externo. Este é o nosso cenário base, uma recessão moderada, uma normalização da inflação e, sobretudo, o que é que implica para os ativos. Antecipamos uma subida das taxas neutrais. Este é um ponto importante no espaço de fixed-in que depois o meu colega também vai abordar. E os riscos aqui é essencialmente... Tinha aqui o pointer, não sei se tinha aqui o pointer. Não tenho o pointer. Já passei. Já passei. E os riscos, essencialmente, prendem-se com o agravamento das seções geopolíticas que são bastante elevadas. Que neste momento são bastante elevadas e vamos também falar um bocadinho sobre isso. Nós fizemos várias vezes a escala dos aviões, destes aviozinhos que tentam replicar o que é a nossa expectativa para a evolução da economia global e é muito interessante se nós pensarmos na Europa e nos Estados Unidos, a economia americana estará mais entre a não aterragem e a aterragem suave e a economia europeia estará entre a aterragem suave e uma aterragem mais forçada. Nitidamente, o que está a acontecer é que a economia está a aterrar. Aliás, não haveria outra forma de não fazê-lo, tendo em conta que, tal como os aviões, o ciclo económico está feito para um dia terminar. E, portanto, nós temos que determinar as recessões como algo natural nos ciclos de expansão. Agora, as últimas recessões que nós vimos, sobretudo no século XXI, foram, enfim, motivadas por eventos Black Swan que tendem, de certa forma, a amplificar a nossa percepção de severidade das recessões, que nem tanto é assim. Nós, no século XX, tivemos múltiplas recessões induzidas, essencialmente, por choques de inflação e, portanto, os bancos centrais tiveram que lutar contra a fação de subtaxas e, portanto, induzir a economia para um cenário mais recessivo. E, portanto, acaba por ser normal. É muitíssimo preferível a economia ter um cenário de recessão, quase darwinisticamente, fazer um reset da expectativa de preços e algumas empresas e agentes económicos têm necessariamente que falir para depois reestruturar e partirmos para um ciclo de expansão mais sustentado do que, propriamente, por exemplo, a Europa ficar, nomeadamente a Europa, que é um cenário um bocadinho mais grave que nos Estados Unidos, presa num cenário de estacflação, que é bastante pior do que um cenário de recessão. A probabilidade de recessão na Europa anda na casa dos 70% nos próximos 12 meses e os gráficos que o Mário já passou aqui é, de facto, já muito difícil discutir neste momento que a Europa não estará já em recessão. A probabilidade de recessão nos Estados Unidos anda ligeiramente abaixo dos 50% e aqueles que no gráfico da direita nós temos a expectativa para os cortes de taxas que o mercado está a descontar neste momento quase 150 pontos base tanto na Europa como nos Estados Unidos, portanto, na casa dos 4% até final de 24% nos Estados Unidos, Fed Funds, e na casa dos 2,5% na taxa de IPA do Banco Central Europeu. Parece-nos claramente bastante agressiva esta expectativa de que o mercado está a incorporar, exatamente a replicar o mesmo erro que nós vimos acontecer no início de 2023. Ainda teremos política fiscal, aliás, política monetária ainda restritiva porque as taxas continuam em picos macrocíclicos e teremos também o efeito lag desta transmissão da política monetária e do lado do ponto de vista da política fiscal nós teremos também saldos orçamentais relativamente estáveis, ou seja, estamos a falar de política fiscal entre neutra, mais neutra do que restritiva mas seguramente não será expansionista à medida que nós ainda estamos a lidar com o problema inflacionário. Estes gráficos são interessantes no sentido que nos dizem bem que a economia americana que está claramente a perfumar bastante melhor do que a europeia já está também ela com alguns problemas e visualmente cansada do desgaste monetário contra a inflação e temos já quedas pronunciadas da atividade nos indicadores avançados que não são consistentes com a economia americana eventualmente resvalar para um cenário aliás, que seriam consistentes para a economia americana resvalar para um cenário de reação. Eu chamo a atenção que nós quando preparámos este documento foi ainda no início de dezembro de 23 e de facto a meio de dezembro tivemos uma nova reunião do FED em que o FED acabou por deitar ainda mais lenha para a fogueira no sentido que a inflação já estaria mais ou menos desnormalizada e que a narrativa do FED começa a ter mais dificuldades de esmagar a inflação quando o ciclo da atividade económica começa a ficar mais débil e portanto é muito diferente a inflação nos 3% ou a inflação dos 9-10 como vimos há pouco e portanto a narrativa dos benefícios de continuar a esmagar a inflação nesta fase com a economia a dar alguns sinais de debilidade começa a virar e portanto tivemos esse pivô monetário que no final do ano passado agora até quanto é que o mercado já está a descontar é que nos parece de facto excessivo o que é muito interessante é que isto é o que nós vemos nos gráficos da esquerda isto é uma exceção ou seja a economia americana eventualmente escapar uma reação porque no nosso entender a economia europeia não escapará uma reação e neste momento já se encontra em reação é muito difícil argumentar contra este racional no caso da economia americana toda a história e toda a estatística era contra a perspectiva de um soft landing sem reação e de facto a economia americana continua a desafiar a gravidade e poderemos ver o Fed repetir o sucesso da sua façanha de baixar a inflação sem induzir uma reação económica como esteve por exemplo em 94 foi o único ciclo em que o Fed foi bem sucedido em esmagar a inflação e reparem nas quedas e nos picos da inflação regra geral nós precisamos sempre de uma recessão para esmagar a inflação esta é uma das razões pelas quais a economia americana tem estado mais ou menos resiliente é precisamente porque este efeito de lag monetário tem levado de certa forma a um entupimento dos canais de crédito tanto ao nível das famílias com as hipotecas fixas a 30 anos e ao nível das empresas que refinanciaram grande parte da sua dívida ao longo da última década num contexto de ZIRP taxas zero e negativas e isto é muito interessante que é de facto ou seja tantas empresas como as famílias não foram altamente impactadas com a subida dos custos das taxas de juros dos custos de financiamento das taxas de juros mas reparem o mesmo não se verifica ao nível do aficionamento do tesouro americano que no último ano alcançou incalculáveis face ao que era por exemplo há 5 anos atrás um tri de despesas com juros foi de facto uma linha vertiginosa subida nos últimos 12 a 18 meses e de facto aqui reflete exatamente estas subidas dos custos de financiamento e no gráfico da direita nós percebemos que se nós fizermos uma regressão este nível implícito de encargos com juros tem que estar completamente fora da regressão e para normalizar para a média ou temos os juros a cair de forma substancial ou temos a inflação mais sustentada a níveis mais altos no longo prazo provavelmente teremos um meio caminho entre os dois e é isso que justifica eventualmente a inflação mais perto dos 3% e como nós estamos a ver isto estes gráficos e portanto a inflação está a normalizar e percebemos que a inflação é medida em delta e portanto temos um conceito de crescimento year on year grande parte desta situação advém da situação da inflação cumulativa estar na casa dos 20 25% nos números fora dos números estará acima dos 30% portanto há aqui uma grande erosão do poder de compra enfim dos consumidores e também de certa forma de alguma dificuldade das empresas susterem as margens que entretanto foram foram sendo amplificadas no último ano e portanto este é um dos argumentos portanto o nível das poupanças privadas reparem que eu estava a falar aqui das margens das empresas que bateram máximos no ano passado e estão agora finalmente a começar a retrair e aqui alerto o perfil bastante ticotómico daquilo que foi a expansão de margens das empresas americanas e europeias e sobretudo o crescimento dos earnings das empresas americanas versus as empresas europeias um pormenor interessante tem a ver com commodities e com dólar portanto estas duas situações eventualmente a inflação pode ser aqui um risco de um novo upswing mas nós estamos a crer que nós olhemos para a inflação em 2024 um bocadinho como a economia global ou a sociedade olhou para a Covid em 2022 o efeito destrutivo já foi tinha sido realizado nos dois três anos mas ainda se falava e sabíamos desse risco é um bocadinho como nós antecipamos a inflação nos próximos dois, três anos ou este ano e no próximo aqui um grande catalisador para um risco no upside da inflação prende-se essencialmente com o dólar e essencialmente com as commodities e reparem estes gráficos que são de facto introduzem já o tema de geopolítica e nós temos o conflito da Rússia e da Ucrânia que já vigora há cerca de dois anos e nós sabemos que em termos de modelo de estatística bélica à medida que o conflito se prolonga no tempo a probabilidade de sucesso do agressor vai sendo cada vez mais diminuída e do lado direito é um gráfico que nos revela sobre, enfim desde o dia 7 de outubro que foi a inclusão do conflito de Israel Hamas nós sabíamos que o impacto a nível do crudo não seria muito significativo a não ser que isto evoluísse para uma escala maior na região e de facto o pior cenário pode estar a acontecer ainda não sabemos bem mas de facto toda esta tensão que nós vemos no Iêmen no Líbano quer dizer está tudo a evoluir o pior cenário deles todos é perante eventualmente com um potencial risco de conflito em Taiwan que do ponto de vista económico traria consequências super nefastas absolutamente nefastas para a economia global que provavelmente ultrapassariam os impactos negativos tanto do Covid como a grande crise financeira de 2008 e portanto este é um grande risco e isto poderia levar a choques do lado da inflação que obviamente não são o nosso cenário base mas de facto resistem agora o que parece evidente é que de facto a economia americana está num trajeto de aterragem e a economia europeia estará neste momento já num cenário já de recessão a taxa de desemprego nós sabemos que está muito baixa mas continua a subir lentamente e há uma deterioração dos indicadores laborais isto é revelador essencialmente porque as empresas não despedem antes da recessão aparecer as empresas despedem quando o momento económico piora e nós estamos nesta tendência portanto há sempre um indicador que é bastante leg do mercado de trabalho interessante também em ano de eleições e fala-se muito do regresso de Trump e de potencial implementação de tarifas 10% sobre a China isto teria-se quase um tiro no pé naquilo que seria a expectativa de o sistema económico americano a expectativa é que se isto acontecesse com Trump na Casa Branca teríamos um impacto na economia americana de cerca de 0,5% negativo e sabemos que a perspectiva para este ano é pouco acima dos 0,5% portanto isto não seria logo para 2024 mas para 2025 e sabemos que em ano de eleições tendencialmente é um ano com o mercado de ações tendo a acompanhar e portanto este é o cenário macro que eu vos queria traçar e trago-vos também aqui alguns exemplos de ativos reais no sentido para vos mostrar como é que a economia macro está a combalear ou a inconvalescência deste curativo dos bancos centrais para lhe deputar a inflação e este é um indicador importante que é os ativos reais de nicho que são alta religiaria e por exemplo nós sabemos que estes ativos em mercado secundário caíram já mais de 50% este é o Panda Daytona que é o Holy Grail dos cronos já caiu de forma substancial ainda a semana passada estava a falar com o Rui que é o nosso responsável do Asset Management nós estávamos a ver o Watches of Switzerland que é o principal distribuidor do Rolex em UK fez um profit warning e caiu na sessão cerca de 35% e está a transacionar quase 70% dos picos de Covid e temos Louis Vuitton também a cair 30% desde os máximos do ano passado ou seja temos o Luxury que é um grande indicador sobre o espelho real dos ativos reais claramente muito muito fragilizado a mesma coisa com o mercado imobiliário que em Portugal tende a desafiar a gravidade porque há muito pouca oferta e tivemos um ciclo de construção praticamente inexistente nos últimos 10 anos mas o mercado imobiliário também teve aqui correções bastante pronunciadas ao longo de todo de todo de todo um play deflacionário sobre a economia mundial e tem sido uma benção disfarçada porque imaginem como é que teria sido o esforço do BCE e do Fed se a China estivesse a disparar sobre todos os cilindros teria sido muitíssimo mais difícil para colocar a inflação aos níveis que temos hoje se a China não estivesse a ser um fiasco se o tema da reprodução da China não tivesse sido um fiasco foi o ano passado e agora os próximos 14 minutos 14, 15 minutos tenho para olhar aqui para o mercado taxa de juros e o mercado de ações o gráfico da direita é um gráfico que nos choca mas que eu gosto de trazer aqui muitas vezes e nem preciso de fazer muito porque o gráfico é sempre igual e portanto eu posso trazer o gráfico dos últimos tempos eu venho de trazer sempre isto que é exatamente a dicotomia do crescimento económico americano face ao europeu que na prática o crescimento económico na Europa está em termos nominais ao mesmo nível face a 2008 e a economia americana tem um ponto de partida de 15 trilhões para 25 trilhões portanto subiu mais de 70% a economia europeia cresceu zero e portanto é fácil de perceber porque é que a economia europeia hoje está muito mais titubeante em relação à economia americana porque se num contexto de taxas zero e negativas a economia europeia cresceu zero agora imaginem com 4 ou 5% de taxas de juros e portanto é muitíssimo mais difícil e portanto é um gráfico que é bastante violento e esclarecedor sobre a dicotomia dos dois blocos económicos e esta é a principal razão pela qual as taxas neutrais estão a subir portanto aqui no gráfico anterior já tinha falado um pouco sobre compensação de inflação que vai estar estruturalmente mais elevada a lógica do term premium que é a emissão de longo prazo face ao de curto prazo e um retorno real mais elevado e reparem o que nós estamos a ver é num contexto de desglobalização e descarbonização e num contexto de compressão das poupanças globais as taxas neutrais têm necessariamente que subir as taxas neutrais que fazem o equilíbrio de intercessão entre o investimento e as poupanças com menos poupanças e com mais investimento as taxas neutrais têm necessariamente que subir e hoje é mais ou menos consensual que as taxas neutrais na zona euro estarão no final desta década perto de 1% quando no pré-covid estavam no zero e nos Estados Unidos estarão nos 2% se nós juntarmos este valor base das taxas sem risco o tal term premium o tal inflation premium e a tal compensação de retorno real dos investidores nos Estados Unidos podemos pôr mais 2% em cima destes dois portanto dará uma taxa risk free na casa dos 4% e na Alemanha teremos eventualmente um prémio de emissão mais curto porque o Wismans a emissão de dívida na Europa é claramente mais estreito nós podemos ter as taxas na Alemanha mais perto dos 2, 2,5 portanto se nós pensarmos bem depois do pivô monetário do final do ano passado é aqui que as taxas estão mais ou menos a 100 nos 10 anos tanto na Alemanha nos 2,20 2,30 e nos Estados Unidos nos 4, 4,10 e portanto estarão mais ou menos ajustadas a este novo nível das taxas das taxas neutrais para o bloco o diferencial de taxas de juros com as curvas ainda negativas não tão negativas invertidas como estão mas continuam invertidas e portanto se estivessem altamente invertidas haveria a expectativa de cortes mais rápido em breve e como nós estamos a ver é que provavelmente teremos cortes de taxas um bocadinho mais diferidos no tempo sendo que as taxas reais ou seja as taxas nominais dos bancos centrais ajustadas à inflação estão cerca de 200 basis points quase acima da média e portanto há aqui algum espaço para sobretudo tanto o FED como o BCE concretizarem enfim aquilo que já anunciaram que é cortes na casa dos 75 basis points a probabilidade tem sido diferida no tempo já era muito alta para março e abril pareceu-nos que o mercado exagerou essa perspectiva alinhamos com o diapasão que a expectativa de cortes de taxas começará no segundo semestre deste ano e portanto se nós pensarmos bem as taxas desde o último subida já passaram seis meses porque a última subida do FED foi no verão do ano passado portanto nós estamos no gráfico da direita no gráfico da direita alguns por aqui portanto ao longo de 18 meses é esperável uma queda um retracement 18 meses depois do último hike da última subida na casa dos 100 150 basis points mas as taxas já fizeram grande parte desse movimento ou seja grande parte do movimento das taxas de juros já foi feito ali no final do ano passado e portanto as taxas a 10 anos nos Estados Unidos estão nos 4 410 já estiveram perto dos 5 portanto fizeram quase 100 basis points de corte e portanto naturalmente não antecipamos que haja aqui uma direcionidade tão forte e que o mercado comece a treinar mais em range do que propriamente com uma direcionidade muito expectável portanto não é totalmente surpreendente tendo em conta que a economia global como nós vimos nos gráficos anteriores está a dar alguns sinais de debilidade e o mercado a um determinado ponto teria que antecipar e concretizar o pivô monetário que vai a ser feito este é um nível que nós achamos que as taxas podem ir até no máximo se a economia americana aguentar este soft landing que nos parece criível e portanto os taxas 475 que o Fed assume como corte portanto 75 cortes de 5,5 para 475 e eventualmente nós podemos assumir com o cenário de taxas higher for longer portanto taxas de juros mais altas durante mais tempo de certa forma um paradoxo podem ser realizadas de forma mais eficaz se o Fed for mais proativo na expectativa de cortes de taxas e é um bocadinho alinhado com a narrativa que os membros do comitê do Fed têm vindo a fazer sobretudo ao longo de novembro e dezembro do ano passado é mais crível isso do que propriamente a perspectiva de cortes de emergência portanto face à perspectiva de um cenário económico mais recessivo portanto nós estamos a ver esse cenário um bocadinho mais crível e grande parte deste movimento foi feita ou seja grande parte da evolução que nós tivemos nas taxas de juros foi feita essencialmente nos últimos dois meses e mesmo assim porque até novembro os índices de obrigações tinham uma performance relativamente moderada e portanto temos aqui alguns níveis spreads ainda relativamente estreitos corporativos sabendo que o ciclo de default já se iniciou portanto temos aqui uma deterioração dos rácios de cobertura portanto habita sobre custos de financiamento e portanto sabemos que tanto na Europa como nos Estados Unidos estes rácios estão aos níveis mais baixos dos últimos cinco anos e o pick-up de falências já começa a ser relativamente agressivo portanto nós em termos na gestão de ativos estamos aqui com algum risco contido começamos a olhar num cenário de soft landing o segmento high yield bastante seleto com durations curtas e com o top tier de qualidade BWB é aquilo que nós estamos aqui a enverdar num sentido de capitalizar para além obviamente do block investment grade é aquilo que nós estamos a tentar capitalizar por esta via no mercado de obrigações sabendo que o perfil de risco retorno de ações contra obrigações que no ano passado era claramente mais favorável no ano passado também já era mais favorável a taxa de juros em relação a ações mas reparem como é que estamos para o mesmo nível de risco aliás para um nível de risco muitíssimo diferente nós temos um retorno esperado para US equities ou global equities relativamente próximo àquilo que é esperado para as taxas de juros que é bastante diferente do que era no cenário do início do ano passado com Euribor mais aqui e US equities mais altas em relação a taxas de juros portanto este é um cenário porque é que nós porque é que justifica de certa forma alguma neutralidade do posicionamento em ações face a taxas de juros num contexto em que o ciclo económico começa a ser já é titubeante há algum tempo mas que até a própria economia americana está a ter aqui algumas mais dificuldades em relação ao mercado de ações tem aqui 7 ou 8 minutos para fechar com o mercado de ações aqui sabemos que o ponto de partida não é espetacular para o mercado de ações no sentido de avaliação relativa e avaliação absoluta um decoupling e bastante agressivo entre taxas reais porque houve uma colação muito grande entre aquilo que foi o comportamento das ações face às taxas reais e houve este decoupling que foi feito essencialmente no último ano e temos o earnings yield o S&P 500 que em termos absolutos compara ligeiramente abaixo da média portanto o retorno esperado é ligeiramente abaixo da média dos últimos 30 a 40 anos mas parece-nos relativamente bem avaliado ou seja mais do que um risco um risco de downside é eventualmente um catalisor de upside a não ser que haja aqui de certa forma um tailwind com cortes de taxas mais pronunciados mas sabemos que se o mercado se o FED vier a fazer aqueles 150 pontos de base que o mercado está a descontar provavelmente não será a melhor razão para isso acontecer é porque a economia americana está com mais dificuldades e o soft lading pode vir a ser um bocadinho mais agressivo do que para tal e isso também seria de facto um overhang ou seja um risco adicional para as ações portanto ali falámos em termos absolutos aqui falámos em termos relativos que também era outra forma de olhar para aquele gráfico de matriz de classes ativas de risco e retorno portanto o retorno esperado de uma ação contra uma obrigação de treasury americana está neste momento em torno da média e num worst case ou seja num cenário pior em que a economia americana performa pior e o soft landing acaba por implicar uma recessão nós se assumindo de uma convergência para a média de um conjunto de métricas de avaliação nós podemos assumir eventualmente um downside mas isto é um worst case que teremos eventualmente um cenário probabilístico na casa dos 20% portanto 80% está fora deste case mais pessimista sabendo que no mercado de ações como um todo tivemos performance bastante fortes do S&P e do Nasdaq mas todos sabemos que grande parte desse fator de valorização foi alcançado pelas chamadas fabulosas 7 e portanto por isso se falava quase em tom de brincadeira que o S&P 500 era S&P 493 e S&P 7 e portanto porque essas 7 empresas eram 50% do Nasdaq e 150% do Nasdaq eram mais ou menos 25 ou 30% do S&P e portanto completamente distorcido completamente distorcido mais do que tentar antecipar e teremos aqui pessoas altamente muitíssimo mais qualificadas para falar sobre todo o hype de inteligência artificial e o que é que nós podemos esperar mais do que tentar avaliar esse vetor de crescimento potencial e como é que isto pode evoluir é tentar interpretar os sinais para o resto do mercado e tentando interpretar os sinais para o resto do mercado sabendo que ou partindo de um ponto de partida de cenário base em que a economia americana consegue escapar a um cenário recivo e consegue eventualmente engendrar um soft landing portanto parecido com o sucesso que o Fed o único sucesso que o Fed teve no ano de 94 em que conseguiu normalizar a inflação se a economia incorrer em recessão isto aqui destapa valor para uma série de segmentos no mercado de ações em particular aqueles que ficaram muito para trás e em particular para trás estamos a pensar do S&P Equal Weighted e em particular os índices de small caps as small caps que são muitíssimo mais pró-cíclicas e ligadas ao ciclinómico ficaram muitíssimo para trás do ponto de vista de desempenho e portanto se a economia americana se nós tivermos certos que se a economia americana conseguir ultrapassar esta última luta contra a inflação sem incorrer em recessão é aqui que provavelmente estará a maior avenida de crescimento de retornos e está essencialmente mais em segmentos como small caps e não tanto nas FAP7 aqui nós também não estamos a antecipar que elas revertam porque grande parte destes movimentos são relativamente são relativamente são altamente disruptivos e são de facto eventualmente sustentáveis no tempo mas mais do que isso nós em ações e nós vamos falar um bocadinho disto reparem isto é um bocadinho o mercado de ações ontem já é tarde se nós pensarmos nas dinâmicas do capital face ao trabalho nós comprarmos ações ontem já é tarde portanto é um bocadinho uma coisa que nós gostamos de dizer na gíria nós nunca vamos adivinhar no timing nas ações reparem que este gráfico é interessante porque qualifica que nos últimos tivemos quase nove meses ou três trimestres crescimento negativo dos earnings das empresas americanas e de certa forma nos últimos dois trimestres esta situação reverteu e acaba por ser interessante e se nós olharmos para aqui o mercado de ações foram máximos a semana passada portanto este gráfico não está totalmente atualizado ao ponto portanto o mercado de ações foram máximos a semana passada portanto acima dos 4.800 no S&P 500 mas reparem isto o anterior máximo foi há coisa dois anos atrás portanto agora já formos esse valor mas há dois anos atrás nós não tínhamos 20% de inflação cumulativa e se nós em cima disto temos 20% de inflação cumulativa nós podemos colocar o S&P mais perto dos 5.400 mesmo ajustando uma queda dos resultados na casa dos 10 pontos 10 pontos percentuais eventualmente a expectativa que o mercado está e eu fui na lista de ações durante muitos anos a expectativa que o mercado está a descontar para a frente é que os resultados das empresas americanas cresceram na casa dos 10% parece-nos eventualmente alto as vendas o top line é sempre mais consistente com o cenário macroeconómico porque aqui há muitas políticas de cortes de custos e de choques na produtividade que amplificam os resultados aqui é mais ligado ao ciclo económico e portanto o 5% ainda apesar de tudo pode ser mais alinhado com os ligadores reparem no último ano grande parte do retorno acima de 20% do mercado de ações foi alcançado única e exclusivamente pela expansão do múltiplo ou seja nós sabemos que os ganhos do mercado de ações são obtidos em duas métricas ou por crescimento de resultados ou por crescimento do múltiplo e o ano passado esses tais de 20% no S&P foram obtidos totalmente por expansão do múltiplo lá está estarem investidos este é um gráfico bastante violento e que vos explica um bocadinho a narrativa porque é que investir ontem no mercado de ações já é tarde independente do ponto de partida o ponto de partida hoje não é espetacular tendo em conta o ciclo económico e o nível de avaliações mas isto é uma dinâmica que nós não podemos simplesmente olhar não fazer de conta reparem há 50 anos há cerca de 50 ou há mais de 40 anos o S&P estava a 100 pontos hoje está perto dos 5 mil pontos 50 vezes ou seja um crescimento múltiplo de 50 vezes quando o PIB mundial passou de 10 tris para 100 tris portanto o mercado de capitais cresceu a um ritmo 5 vezes superior à própria economia e nós sabemos que isto não podemos ficar fora deste mercado sobretudo numa lógica mais de longo prazo em que os drawdowns são mitigados pelo efeito ou seja o efeito de reinvestimento e dos juros compostos acaba por ter um efeito super muitíssimo multiplicador nos retornos e portanto nunca podemos estar fora mesmo quando sabemos que o ponto de partida não é espetacular e portanto os temas para rematar os temas que nós gostamos no mercado de ações estão muito relacionados com o tema de quality reparem muito relacionados com o tema de quality que do ponto de vista de risco e retorno é dos segmentos que têm mais interessante e depois alguns temas que estão muito relacionados com a correlação negativa às taxas de juros em particular por exemplo o segmento de real estate em particular o real estate financeiro não tanto o mercado imobiliário real em Portugal o mercado imobiliário real em Portugal que praticamente não corrige mas apesar de estar muito ilíquido mas o real estate financeiro os rates caíram já quase 50% o ano passado começaram a reverter e é uma lógica que nós gostamos tal como o quality que é quase uma segunda derivada de alguns plays de crescimento com bastante menos volatilidade portanto numa lógica numa lógica mais difícil ou seja para um soft landing um bocadinho mais complexo health care é um tema que nós gostamos sempre pela dinâmica secular do crescimento do segmento e de facto performa muitíssimo bem em termos mais negativos e numa lógica de soft landing a economia americana aguenta melhor é aquilo que eu já falei e volto a repisar o tema da small caps acaba por ser o Russell 2000 aliciante tendo em conta o nível de preços e da avaliação onde se encontra e portanto é um bocadinho isto portanto justificamos com este meu argumento de 31 minutos portanto um minuto além do tempo isto justifica um bocadinho porque é que nós estamos com alguma neutralidade no crescimento para ações com um pendor ligeiramente mais forte para obrigações dentro de alguns temas small caps quality of care foram alguns temas do bloco de ações que nós falámos no bloco de fixed income gostamos enfim de investment grade e aquele tema de high yield com seletivo com menor duration e com elevada qualidade com melhor qualidade creditícia e temos menos menos evidente ou seja um racional mais disperso em commodities sobretudo energéticas e ouro que estão muito relacionadas com o fenómeno geopolítico agrícolas e industriais provavelmente industriais mais interessante se há uma expectativa de reversão do ciclo económico para a frente neste caso mais positivo ou mesmo as commodities agrícolas que estão de certa forma sedimentadas com base de procura e oferta e seculares mais robustas e portanto com um minuto e meio além do meu prazo dou por encerrado Ario the stage is yours now then we will further discuss more themes and delightful to have you here good morning everyone my name is Ario and I'm the portfolio manager for the European investment grade funds at Fidelity thank you for coming to this presentation and today I will be talking about the European investment grade markets and why I think that now is an exciting time for this market because the valuations and opportunities are probably the best we've seen in the last 10-12 years so if we think about the last 15 months to 18 months or so it's been an extremely volatile market everywhere not just in Europe globally because inflation everywhere has been very high to the point that central banks globally panicked and tried to convey the message that we need to kind of like crash land the economy in order to bring the inflation down and in Europe specifically ECB tries to always give this message that inflation in Europe is high because of structural reasons green transition or the de-globalizations and so on we take a different view to the point that we think actually inflation in Europe there went a series of transitory shocks that unfortunately these shocks happened one after another to the point that to the person would give an impression that it is actually a one structural trend so what were the two shocks the first one the yellow line here is basically the reopening this is a cost of transporting goods from China to New York or to the Western world and as you can see that you know as the COVID reopening started everyone went to buy goods manufacturers services and so on and that led to the first inflationary spike that we had because of this reopening but as you can see that yellow line has started coming down to the point that the price of transporting goods today versus pre-COVID is actually not that different so this should have led to renormalization of inflation in Europe except unfortunately for Europe we went through a second shock which was the Russian-Ukraine war Russian-Ukraine war led to an increase in prices for both energy natural gas and oil and also for food since then some of these prices have come down to again pre-war levels but some of them have not right but both of these shocks are almost going out of the system so our view is that with this inflation should normalize and this is a very important point because you know when you listen to the ECB speakers the message they try to give is that oh you know look at core inflation in Europe it's high and high core inflation is usually a sign of strong demand now that might be the case in the US because the demand in the US is actually quite high but there was an interesting study done by Goldman Sachs that found that almost half of the increase in core inflation in Europe can be explained by the increase in non-core items i.e. energy and food to give you an example let's say that you are a hotel owner in Italy how do you usually set the price of your rooms it all depends on do you have a lot of customers coming to book your rooms or not but because of the shock that we've had in Europe what we've seen is the process of utilities for these hotels have gone up like five times the price of food prices for this hotel has gone up three times so if you're a hotel owner even if there is not that much change in demand from your consumer you have to jack up the prices of room because you have to make your business stay viable so this is a good example of showing that you know when you look at something like hotel prices which is a part of the core inflation basket it is being affected by non-core items food and energy because they've gone up multiple times over the last few years so for us core inflation in Europe was high not because of strong demand but because of the big inflationary shocks that we've had and as this inflationary shock comes down we think that with it core inflation will come down as well and you can actually see this in data so the chart on the left hand side shows the momentum in inflation so basically it looks at the last three months inflation and try to analyze that and we look at this trend and you can see that whether you look at headline inflation momentum or core inflation momentum which is the orange line or the yellow line which is the non-energy industrial goods so core goods inflation all of them are below 2% some of them are even going into deflation so again there is no really sign that inflation in Europe is here to stay at an elevated level that ECB wants you to believe unfortunately ECB is an entity for some reason after Draghi has become very hawkish and because they want to keep rates at a very high level they try to change the goalpost after what they focused on at first their mandate is headline inflation but headline inflation is coming down then they went and focused on core inflation core inflation is coming down now they are focusing on wages because in their mind higher wages can lead to higher inflation in Europe now what you have here is that two wage time series the blue one is a negotiated time series between unions and the companies and yes ECB has a point this negotiated time series have been going up and has probably peaked but hasn't come down materially yet but when you look at a more real time time series for wages which is the orange line this is from a job hunting website called indeed.com and the time series that they publish is actually being used by the ECB staff members now this is a indication of the wages people demand as they move between jobs so it's a very different view of wages compared to unions which is negotiating for wages to stay in the same job now you can see that wage negotiations as you're changing jobs has actually peaked in the middle of 2022 and has actually started coming down as well and also there was an interesting study done again by Goldman Sachs that found that when you are negotiating wages so when this blue line is being determined the demand that the unions make is being impacted by the inflation of the last year or so so of course in 2023 the wage negotiations was very high because in 2022 inflation was at 10% so that makes sense but in 2023 inflation is around 5% and in 2024 inflation is going to come down to around 2% so there is not that much room for bargaining from workers so we don't think that we're going to see a wage price spiral the way that ECB expects and also what is important is that when you look into the data coming from GDP numbers you see a new trend which is that the prices that companies are charging it is the profit margins are shrinking whilst the unit labor cost is going up which means that any incremental increase in wages that we may see going into the future is not going to be passed through to the end customer because people consumers have maxed out on the amount of inflation they can take so any increase in wages is going to come at the cost of profit margins which means that again the chances of the inflationary spiral is not going to be as much as people expect now when we think about ECB their projections are always very hawkish as well in their mind inflation is always going to be high and there are two ways to look at this so on the left hand side we have got in the December 2023 ECB has got some inflation projections for the year ahead the blue line sorry the blue bars are what ECB predicts for the future the orange bars is basically what the market is pricing in the inflation swap market and you can see that from end of 23 to the end of 24 there is a significant bias in a sense that ECB thinks inflation is going to be high the people that put the money where the mouth is the inflation swap market is expecting inflation to be a lot lower so there will be a reality check for the ECB that okay inflation is coming down more than expects and they need to revise the projections as well even on the core inflation what ECB has been consistently projecting for core inflation to be in Europe which is the bars that are like orange yellow or green has always ended up being higher than the actual core inflation that was realized in Europe which is the blue bar so again ECB is in a different world and in their mind inflation is too high now so our view is that basically inflation in Europe went through a shock that shock has dissipated inflation is coming down on its own without the need for ECB to do 450 bips of hike right so inflation was going to come down yes ECB should have done some hikes did they need to do 450 bips of hikes no but what is happening because of this 450 bips of hike is that ECB is actually suffocating the consumer and the small businesses and you can see this in this chart over here the blue line is the cost of borrowing by the corporates and the orange line is the cost of borrowing by the households for example for mortgages because of this 450 bips of hike you can see that the cost of borrowing that we are seeing for the small enterprises and by the consumers is almost as high as it was during either the sovereign crisis or the global financial crisis so this is not really an environment for the small businesses to thrive and you can see it exactly on this chart over here that because of this high interest rates there is no long growth in Europe long growth in Europe has basically stagnated now when you look at in broader terms and you look at the PMI data whether you look at the manufacturing data which is the blue line which since middle of 2022 we have been in recession on a manufacturing side in Europe all services the orange line which over last several months services have been slowed down in Europe there is a clear sign that Europe is not going anywhere in terms of growth and what is also more worrying is that when you look at the employment components of this PMI so basically in the PMI time series they ask their companies are you expect to hire more or less people going forward there are actually signs that this labor market which somehow has been extremely resilient in Europe is showing signs that it's actually becoming less resilient so the outlook is not really good for Europe now what is being it what is important here is that we don't expect a deep recession in Europe not at all our view of European growth is stagnation a growth of around zero maybe a little bit positive a little bit negative for the foreseeable future why don't we expect a deep recession in Europe and the answer is deficits when when we think back to before COVID the average deficit numbers for European countries were somewhere between one to two percent I remember when Italy had a deficit of 2.8 percent everyone was like you know shouting and screaming like they need to bring the deficit down during the COVID period that deficit number went to around 10 percent in 2023 that deficit is around six percent going forward that's going to be somewhere between three to four percent yes every country is bringing the deficits down but compared to where we were before it's not going to be as low as it was that's why it is very difficult to envision a scenario that actually Europe is going to go into a deep recession because there is a lot of government spending but at the same time we don't think that there is going to be a rebound in European growth because deficits are sequentially going down from 10 percent to 6 percent to 3 percent right so it's not the same impulse as going to the broader economy and also China China is very important for Europe because it's a big trading partner and what is quite clear now is that China is not growing to the extent that it was growing before nor the government wants to stimulate the economy to the extent that it goes up to the previous path so we are in an environment that China is stagnating deficits in Europe is on the way down which means that you can ECB is choking the rest of the economy so it's quite difficult to see what will make European economy to kind of like take off and talk about reflation which some people talk about in for the US so what does this mean with the EC for the ECB and how much ECB should cut because you know it's quite clear hikes are done no one talks about deposit rates above 4 percent it's all about when they're going to cut to how far they're going to cut two and half as they have to cut now market is pricing around 150 bps of cuts in the Europe Joao had a very good chart actually showing that the amount of cuts in for the US and Europe is on the same 150 bps right so the market thinks that Fed and ECB will cut around the same amount of basis points but that doesn't really make sense because when you look at the US economy US economy is growing pretty good like you know we can say two three percent if not higher European growth is nonexistent European inflation is an now clear trajectory to coming down again US inflation there are some aspects of it that are quite sticky so why should the ECB and the Fed cuts by the same amount so either the Fed should cut less in our view or ECB has to cut more one way to think about how much ECB should cuts I try to think of it in terms of what ECB was expecting for the future and for this we look at the 2022 December meeting that ECB had that was a very hawkish meeting if you remember and in that meeting ECB hiked the interest rates from 150 bps to 200 bps so two percent deposit rates we had in December 2022 and to justify that hawk hikes and the hawkish message ECB made some projections for the medium-term inflation in 2024 and 2025 they expected headline inflation in 24 to be 3.4 percent and 2.7 percent in 2025 what they are projecting today is an inflation much closer to 2% and in reality this orange bar in 2023 in 2024 is actually going to be very close to 2% and below 2% in 2025 in our view same story for core inflation ECB was expecting a much higher core inflation in December 2022 today they have revised that number lower even though that number is still high in our view and on the growth side they were extremely optimistic they were expecting growth in Europe to average 1.8 percent for pretty much 2024-25 we are not going to get that this year for sure so if ECB in 2022 December had the perfect foresight to have this orange bars as the projections instead of the blue bars would ECB have hiked above 2% I don't think so I think ECB would have stayed pat at 2% so when I think about how much ECB should cut to yes 150 bps has been priced by the market but I think they have to go down to 2% first if not lower and see how the rest of the economy behaves so from our perspective this is why I like the European fixed income in general because we are past the point where the incremental central bank action was to be hawkish and to challenge the market we are at the point that the question is about when are you going to cut how much are you going to cut all these questions when they get answered they are going to be positive for fixed income it's just a question of is it going to be positive a little bit or a lot and in my view going back to 2% deposit rates either end of this year or early next year is not a crazy expectations to have in Europe now which brings us to okay so you're positive fixed income which part of a fixed income do you like I can jump many slides ahead and say European corporate bonds but there is a rationale for it the first one is a chart on the left hand side which is you look at the dividend yield of the European equity market versus the yield on the European corporate market now this chart only goes to 2011 but you can take it as back as 2003 the message is the same there has never been an environment where the yield on the European bond market is higher than the dividend yield in equities now someone would say that well if you are invested in equity you've got a price appreciation it's not about the dividend yield that's a perfectly fine answer but that happens in an economy when there is growth so in the US if you invest in equities yes it's not just a dividend yield tech stocks don't really pay that much dividend yield you've got a lot of price appreciation I understand that for the European equity there is no growth in European equity so the best we can expect is a dividend yield and you can get much higher than that on the corporate bond side and the other point is that usually there is a conflict between the equity between the shareholders and the bondholders sometimes shareholders want to do something which is better for them at it and bad for the bondholders now because of all this certainty about are being a soft landing hard landing how far the Fed is gonna go are they gonna cut for the first time in a long time if you look at this orange line shareholders actually want companies to use their cash to improve the balance sheet so for the first time in a long while again the shareholders care about the credit quality of the company which means as a bond handler you should be happy there is not going to be M&A there is not going to be a leveraged buyouts there's not going to be huge bond deals to pay dividends or share buybacks so from our point of view between European equities and European fixed income fixed income makes more sense now the other question that we usually get is that okay so you know the yield on the European corporate is good but I don't want the risk I want to own government bonds again that's a very good answer but the problem with European government bonds is that because of the high deficits the supply of government bonds is going to be high forever so if you look at the green dots here that's a net supply of government bonds which is how much government bonds issue versus how much redemptions they have if ECB is buying anymore which they are not and so on and you can see that the net supply of government bonds in Europe is the highest it's ever been since 2013 and again if you go back to 2003 it's the same chart and in the specific case of Italy you can see that Italy which is a very highly indebted country you are going to be issuing hundred billion net every year for the foreseeable future so there is never a shortage of BTPs so if you want to buy Italian government bonds you can literally buy it any day of the week that you want right so there's no shortage so for our perspective again it is better to be in corporate response because the supply of corporate bonds is not going to be as much as government bonds and also there is an important message and that we had during the Covid crisis which was during the Covid crisis we had an unexpected external shock that this external shock could have driven a lot of companies to bankruptcy what did governments do governments put their balance sheet at work to make sure that the balance sheet of the companies stays healthy no one went unemployed government paid everyone out right so that's a very important takeaway from during the Covid crisis is that we are in an environment that governments have realized that major corporations that hire a lot of people are strategic assets that cannot be allowed to go bust unless they've done something wrong let's say Credit Suisse for example so if you're an investment-grade company if you're a big investment-grade company and if you are not doing any sort of fraud or naughty stuff your downside risk of going high yield or bust because of an unforeseen external shock another Covid Russia Ukraine war Taiwan China war or whatever it's low so what you are really left with is idiosyncratic risk that every company has now this is something that I believe is useful for investment-grade companies because they hire a lot of people if you're going to invest in a high-yield company that hires 500 people government doesn't care government cares if you're hiring 10,000 people so again this gives us the belief that investment grade and specifically European investment grade is where you want to be now there is a lot of questions that we get that okay you're in you want you like investment grade Europe versus US which one do you prefer I manage the European investment grade funds obviously I'm a bit biased but when you look at the data I think it kind of like supports it as well what you have here is that for each asset class US IG Euro IG and so on we look at the distribution of spreads since 2006 and we look where the spreads currently live versus this historical distribution so if US investment grade is at 20% it means 20% of the time spreads have been at a more have been at a tighter level so have been more expensive 80% of the time spreads have been at a cheaper level for US investment grade so if you're buying US investment grade today it's not a really good risk reward opportunity what you look at European investment grade is actually almost opposite the other way around you are the 60th percentile which means two-thirds of the time spreads have been cheaper one-third of the time spreads have been more expensive so it's a good risk reward so so that's kind of like a one takeaway between Europe versus US but there's another interesting point is that if you look at European investment grade and you compare it to Euro double B the high quality part of the high yield market that's on the 40th percentile so 40% spreads have been tighter or more expensive 60% have been cheaper so why is European investment grade standing out as so cheap that's the question that we need to answer now if you try to back out a probability of a recession from the spread so every spread for a bond or yield has got in it you can calculate that what's the chance that people think that we're going to go into a recession there's going to be some bankruptcy and so on and when you do this calculation you find out that in the US market you are not pricing much chance of a recession anymore which makes sense because US is clearly not in a recession you know growth is like 3% plus European investment grade is pricing still a decent chance of a recession especially a mild one European high yield again not much chance of a recession now we can argue that yes Europe my base case is a stagnation so there is a chance that we go into some sort of a shallow recession so Europe pricing a higher recession than the US makes sense but investment grade pricing a more recession risk than high yield doesn't make sense for us so again when we buy into European investment grade we feel that this probability of recession has to be priced out now this is not the case for every European investment grade asset class like the sectors where this disparity is coming is from the banking sector mostly because European banks there is a lot of worries about chance of a recession the commercial real estate whether that's going to cause the banks to go bust our funds have got a big exposure to banks because our view is that the European banks are in a good capital position that they can withstand most of these risks and if we think back in 2023 in March we went through an extremely systemic shock in the form of credit risk going bankrupt a big bank globally systemically important bank that I never thought it would ever go bankrupt went bankrupt every European bank survived without ECB doing a single thing in the US the Fed had to roll out all sort of programs to make sure that the companies and the banks are viable in Europe ECB did nothing so that shows the resilience of banks after decades of regulation and raising capital yet the spreads are still at a very wide level because people are scarred by their worries about 2008 global financial crisis and so on for us this is an opportunity that that we would like to take advantage of and finally when you look at the yield and the blue line on here of the European investment grade this is why I think this is kind of like a ones in almost a generation to take advantage of because we are at a point in time where not only yields on government bonds are at a high level because of all the ECB hikes the spreads are at a very high level because of all these worries about the recession so when you combine them together the yield of the European investment grade is that the highest level is been since 2012 and again if I go back it will be the same store now within investment grade where do I actually find a lot of value we like banks all right senior banks tier two banks subordinated they're all cheap but I also quite like corporate hybrids which are subordinated part of an investment grade asset class now because they are subordinated some of these bonds are high yield rated and they offer you good spread and for those of you that like the high yield asset class my suggestion is you are better off in buying a subordinated bond of an investment grade company which has got a high yield rating so for example buyer corporate hybrid will give you a yield of around six and something percent very close to the dividend yield about come of the company and the yield of this buyer corporate hybrid is almost as high as the yield on the European high yield index the difference is that instead of being invested in a high yield company that could go bust at any point you are investing in a German pharmaceutical company that hires tens of thousands of employees well it is very unlikely to go bust it is unlikely to be a fraud and it is very unlikely to go high yield but you are getting a similar yield for it so for us this is a very attractive asset class in general and with that that's the end of my position the presentation and thanks for listening thank you thank you thank you we thank you O que é que está acontecendo na economia e também sobre a inteligência artificial, que é um tema muito da moda e também da geopolítica. Eu sequer ia começar por explicar um pouco o que é que aconteceu no passado recente. Quando o Covid veio, de forma completamente inesperada, destruiu o imenso emprego, muito rapidamente, e havia este medo de que fôssemos viver de novo o que se viveu nos Estados Unidos durante a recessão de 2008. Essa recessão foi muito longa, o emprego demorou quase sete anos a voltar. Portanto, demorou sete anos a voltar a recuperar o emprego que tínhamos em 2007. E por isso, desta vez, nesta crise do Covid, houve realmente um esforço muito grande em estimular a economia para que a recuperação fosse muito rápida. E, portanto, houve grandes estímulos monetários, que lhes vou mostrar, e houve também grandes estímulos fiscais. Nos Estados Unidos, a despesa aumentou 25%, porque tivemos o maior estímulo fiscal em tempos de paz. E, na Europa, tivemos também estímulos grandes, e esses estímulos resultaram. Portanto, as economias recuperaram muito rapidamente. Em pouco mais de um ano, tivemos uma recuperação muito rápida. Agora, o que é que aconteceu? Aconteceu que aqueles impedimentos que estiveram associados com o Covid, e, de certa forma, também com esta Guerra Fria que estamos com a China, fez com que, quando estimulámos a procura, houve grande dificuldade à oferta de responder. Portanto, havia falta de semicondutores, o que significou que muitos tipos de produção não se pôde desenvolver da forma como esperava. Durante muitos meses era impossível comprar um carro nos Estados Unidos, porque não havia carros, e não havia carros, porque não havia semicondutores para comprar os carros. E, portanto, estimulámos a procura. Uma recessão, em geral, é um período de procura baixa. E a cura para a recessão é estimular a procura de alguma maneira. Em geral, a maneira como se faz é baixar as taxas de juros. Quando baixam as taxas de juros, nos Estados Unidos, assim que as taxas de juros baixam, as pessoas compram um carro, é mecânico. Começam a desaparecer aquele cheiro de carro novo e vão a um dealer e compram um carro. Portanto, isso é a cura que nós encontramos no século XX para a recessão. Baixam-se as taxas de juros. Depois, numa recessão muito grave, só nessas é que se usa a política fiscal, porque a política fiscal demora muito tempo a utilizar, demora muito, muito tempo a implementar. Mas esta crise do Covid foi muito grave, portanto, usou-se a política fiscal. As taxas de juros foram outra vez para zero. Mas a oferta não conseguiu responder, não conseguiu responder, porque havia todos estes impedimentos de produção. E, portanto, o que tivemos foi um surto de inflação, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Outra coisa que aconteceu foi que, de um momento para o outro, as empresas começaram a ter imensas dificuldades em contratar pessoas. E a razão é muito simples. É que nós, finalmente, estamos a bater contra um limite, que é a população ativa. Nos Estados Unidos chegou a um limite em 2007. Portanto, não demos conta que tivemos duas crises. Tivemos a crise financeira de 2008 e depois tivemos a crise do Covid. Aqui na Europa, a população ativa está já há muitos anos a decrescer. E por isso é que há uma grande falta de trabalhadores. É porque nós não temos trabalhadores, não é? E as pessoas dizem, agora temos que mudar isto. Mas é um bocado difícil, porque temos uma economia muito avançada tecnologicamente, mas ainda demora cerca de 26 anos a fazer um trabalhador de 25 anos. Isso ainda continua a não mudar. E, portanto, nós vamos ter uma economia muito menos dinâmica e muito mais verdade na Europa do que nos Estados Unidos. Porque nós não temos o crescimento da população ativa. A Europa teve este bónus da população, a seguir à Segunda Grande Guerra, um grande aumento da população ativa. A população ativa, neste momento, está a cair a pique. E, portanto, temos uma economia com menos trabalhadores. E também as pessoas que fazem parte da população ativa, que é um grupo ao qual eu já não pertenço, eu estou a tentar mudar a definição. Mandei, inclusive, para o Departamento Estatístico dos Estados Unidos. Fotografia-me mostrar que eu ainda estou ativo, não é? Para ver se me classificam como população ativa. Mas essas pessoas são realmente muito importantes para a economia porque são grandes trabalhadores e são grandes consumidores. Portanto, têm muitas aspirações de consumo e estão dispostos a trabalhar muito para ter essas aspirações. E, portanto, nós temos a entrar, sobretudo na Europa, numa fase um pouco de dinamismo. As duas excelentes apresentações que eu vi aqui falavam um pouco sobre isso. Porque, realmente, temos uma população ativa em queda. Nos Estados Unidos, por causa da imigração, a população ativa não está a cair, mas está estabilizada. Portanto, é por isso que temos inflação. Portanto, estimulámos a procura, a oferta não conseguiu responder. E estamos agora a dar conta daquilo que já teríamos dado conta antes, se não fossem estas crises, que a população ativa não está a crescer. Agora, só para lhes mostrar aqui o que aconteceu no Banco Central americano. De certa forma, agora estou agradecido da crise de 2008. A crise de 2008 foi muito, muito difícil nos Estados Unidos. Mas, se não fosse essa crise, estávamos agora a ter uma enorme crise financeira. Porque foi a crise de 2008 que preparou os bancos centrais para fazerem aquilo que é necessário para estabilizar os mercados. E, portanto, vêm aqui a evolução do balanço do Banco Central. Podem ver isto de duas maneiras. Uma é o número de dólares que está a circular. Tudo isto é pago com dólares. E isto são os ativos, mostram os ativos que o Banco Central americano comprou com dólares. E eu lembro sempre que eu fui convidado para esta festa em 2003. A festa de anos de Milton Friedman fazia 90 anos. Eu fiquei muito contente por ser convidado. Mas a festa foi super arrocida, porque é uma festa de uma pessoa que tinha 90 anos. E ele estava imenso, muito sonolente durante toda a festa. E por isso foi aquilo um desapontamento na altura. Mas agora, em retrospectiva, é um momento dessa festa em que o Ben Bernanke deu um presente ao Milton Friedman, que foi dizer-lhe que se houvesse circunstâncias que podiam levar à grande pressão, o Banco Central americano não deixaria uma segunda grande pressão acontecer nos Estados Unidos. E, de certa forma, ele cumpriu essa promessa. Foi preciso muita coragem para fazer isto. Portanto, o que ele fez, a partir de 2008, foi depois de trazer as taxas de juros para zero, começou a comprar todos estes outros ativos, obrigações das empresas, hipotecas, etc., para baixar as taxas de juros radicalmente. Pois bem, antes do Covid, estávamos numa situação de normalização do ativo do Banco Central aqui, mas depois veio o Covid, e aí, sem hesitação nenhuma, o Banco Central americano aumentou o tamanho do balanço de 4,5 trilhões para 9 trilhões. Se não tivéssemos tido a crise financeira, isto não teria acontecido e teria havido aquilo. Teríamos tido dificuldades grandes. Na Europa, de certa forma, foi a mesma coisa. Os números são quase os mesmos. Portanto, tem primeiro aqui uma subida até 4,5 e depois uma subida até 9. Mas estão a ver? O que está a acontecer agora é que estes balanços estão a contrair e isto está a pôr grandes pressões sobre o mercado financeiro. E, portanto, uma das razões porque as taxas de juros de médio e de longo prazo subiram é porque nós já não temos os bancos centrais a comprar as obrigações. Anteriormente era muito fácil emitir obrigações com yield muito baixo, porque tínhamos o Banco Central do outro lado a comprar obrigações a estes yields. Neste momento, alguém no mercado tem que comprar os yields. Esta é uma regra descoberta por um economista em Stanford, chamado John Taylor, que, como vêem, imita muito bem as decisões do Federal Reserve, do Banco Central americano. Portanto, a curva a vermelho é a Fed Funds Rate, que é a taxa de juros do mercado de overnight nos Estados Unidos. E, depois, a curva azul é uma versão desta regra de Taylor. O John Taylor está à espera de receber o Prémio Nobel. O Prémio Nobel à Economia é anunciado na terceira semana de outubro. E eu fico sempre com a tentação de telefonar na noite anterior, com um sotaque sueco, para falar com ele. Mas nunca fiz, até agora portei-me bem. Mas podia ser engraçado. Mas, portanto, vêem aqui que as duas curvas estão muito semelhantes. Portanto, a regra de Taylor usa apenas duas variáveis, que é a taxa de desemprego e a taxa de inflação. A taxa de inflação core, que não tem alimentação nem tem produtos energéticos. E vêem aqui os períodos em que o Banco Central sentiu necessidade de comprar os ativos, que é quando esta regra de Taylor começa a sugerir taxas de juros negativas. Nós não podemos ter taxas de juros muito negativas, senão as pessoas metem dinheiro debaixo do colchão, em vez de depositarem na banca. Portanto, vêem aqui durante a crise financeira. Foi isto que fez o FED fazer aquelas ações de comprar hipotecas, comprar obrigações, etc. E depois tem aqui a mesma coisa durante o Covid. Agora, vêem aqui porque é que nos Estados Unidos se diz que o FED estava um pouco a dormir, porque a regra de Taylor estava a sugerir aumentos de taxas de juros muito mais cedo do que quando esses aumentos ocorreram. E, portanto, se o Banco Central tivesse seguido a regra de Taylor, estávamos agora numa situação melhor, porque não tínhamos tido que subir as taxas de juros tantos. Portanto, houve aqui um certo desfazamento. Agora, vejam que depois deste desfazamento, o Banco Central americano subiu quase mecanicamente as recomendações da taxa de Taylor, e agora a regra de Taylor está mais ou menos a dizer que as taxas vão ser estáveis este ano. Embora o mercado esteja a prever, como viram nas apresentações anteriores, o mercado bolsista está a prever alguns cortes de taxas de juros, já lhes vou mostrar isso também. Mas a regra de Taylor está a discordar, e a razão por que está a discordar é porque o desemprego está muito baixo. O desemprego está muito baixo porque nós realmente temos muito pouca gente na população ativa, e isso é um dado novo, é um dado que não estava presente anteriormente. Há aqui alguma incerteza sobre o que é que vai acontecer. Aqui na Europa tivemos uma subida das taxas de juros. Aqui na apresentação anterior estava-se a falar um bocadinho porque é como é que estas subidas ocorreram. É muito importante perceber que muita de inflação tem a ver com expectativas. Portanto, nos bancos centrais, eles estão constantemente a avaliar os surveys de expectativas dos agentes. Porquê? Porque se nós saímos daqui desta sala a achar que a inflação vai ser 10%, as empresas vão começar a subir os preços a 11% ou a 12%. E depois a inflação vai ser de 11% ou a 12%. Portanto, as expectativas são muito importantes. Os bancos centrais tiveram que de um momento para o outro agir de forma muito decisiva para conter as expectativas. Essas expectativas podem-se medir de várias maneiras, inclusive olhando para obrigações que são indexadas e não indexadas. Vemos aqui taxas de juros na Europa que subiram menos e subiram menos do que nos Estados Unidos por duas razões. Uma é que houve um choque energético muito forte na Europa com a subida brutal do preço do gás natural com a guerra na Ucrânia. E a segunda razão é que na Europa temos muitos países, como Portugal, como o sul da Europa, em que a maior parte das hipotecas têm taxa flexível. Nos Estados Unidos, a maior parte das hipotecas têm taxa fixa ou a 15 ou a 30 anos. E é por isso que nos Estados Unidos, quando sobe as taxas de juros, demora muito tempo essa subida a ter impacto na economia. O Hamilton Friedman gostava de dizer que a política monetária atua com um desfazamento longo e variável. É por isso que a taxa de juros sobe. O principal empréstimo que as pessoas têm é a hipoteca, mas a taxa está fixa. Só as pessoas que compram uma casa nova é que agora têm taxas de juros muito elevadas. Por isso, se olharem para o mercado americano, o que aconteceu no último ano, foi um declínio enorme do número de transações no mercado imobiliário, porque as pessoas que vão comprar uma casa agora têm uma hipoteca de 7%, em vez de uma hipoteca com 3%. Agora, o Banco Central Europeu tem uma situação difícil porque os países da Europa do Norte tendem a ter taxas fixas, embora não tão fixas como nos Estados Unidos, mas os da Europa do Sul nós temos taxas flutuantes. Portanto, uma subida de taxa de juros tem um impacto imediato no bolso do consumidor. Isto são as yield curves, as taxas de juros implícitas, os yields para obrigações de maturidades diferentes. E vem aqui o que aconteceu. O Ben Bernanke trouxe esta curva de yields aqui para baixo. Quer dizer, é inacreditável que se comprasse uma obrigação do governo americano com maturidade de 30 anos e yield era 1,75%. E por isso é que as ações tiveram uma rentabilidade muito grande, porque as pessoas... O que toda a gente quer neste mundo, mais do que o amor, é uma conta de poupança com 7%, que vê 7%. Isso é o que as pessoas querem mesmo. E quando as pessoas não encontram isso, não encontram uma taxa de poupança de 7%, uma conta de poupança que dê 7%, quando têm estas taxas de juros miseráveis, viram-se para outras coisas. E é por isso que começam a investir na Bitcoin, começam a investir em todo o sítio, todo tipo de coisas. Agora, vejam também que houve muitos bancos americanos, portanto, os bancos em geral pedem emprestado a curto prazo e emprestam a longo prazo. Houve muitos bancos americanos que estenderam a maturidade dos seus ativos para ter um bocadinho mais de yield. E foram esses bancos que depois foram apanhados com este repricing, porque de um momento para o outro, em outubro, tínhamos taxas de juros aqui em cima. Esta subida muito grande de taxas de juros tem aqui muitos efeitos. Primeiro, temos muita dívida pública e muita dívida privada, que foi acumulada quando as taxas de juros eram baixas. Muita dessa dívida tem taxas de juros flutuante. E, portanto, se as taxas de juros continuarem altas por muito tempo, vamos ter aqui um problema. Por isso, uma boa notícia é que estes yields de longo prazo já baixaram de 5% para 4%. Isso é uma notícia bastante boa. E vem aqui realmente o mercado obrigacionista a prever uma baixa de taxas de juros que terá a ver com o enfraquecimento da economia, mas também com a baixa de inflação. Não é preciso necessariamente a economia entrar em recessão. Basta a inflação baixar para 2% para nós não precisarmos de taxas de juros tão altas e talvez a economia enfraquecendo um bocadinho, mas não necessariamente entrando em recessão. Aqui na Europa vem a mesma coisa. Isto são títulos de obrigação alemãos. Portanto, veem aqui onde estávamos... Desculpa. Onde estávamos em... Onde estávamos em dezembro de 2019 com taxas de juros negativas a todas estas maturidades. Uma grande subida das taxas de juros, mas temos agora aqui o mercado a fazer um pricing de uma baixa das taxas de juros. Agora, este tipo de yield curves com inclinação negativa é mau para a banca, porque se eu fizer a transformação de maturidade, se eu pedir emprestado a curto prazo para emprestar a longo prazo, eu vou ter um carry negativo. E veem aqui o impacto desta subida de taxas de juros muito grande na performance da banca. Isto são os bancos americanos e como veem, houve aqui... Agora a performance melhorou um bocadinho, mas tivemos aqui um grande declínio de performance que teve a ver com esta mudança rápida das taxas de juros. Agora, realmente, há aqui um pouco um perigo que é menor agora do que foi em outubro, mas havia um perigo de que para combater a inflação, a inflação deixa de ser um problema. Eu acho que a inflação está completamente fora de controle e fica completamente dentro de controle. Se olharem para os dados europeus, já há deflação mês a mês nos últimos meses. A mesma coisa nos Estados Unidos. Uma coisa é a inflação comparada com o ano anterior, a outra coisa é a inflação comparada com o mês anterior. Nós temos os preços muito estáveis ao mesmo a cair, já no último ano, porque a inflação está a ficar dentro de controle. Mas se as taxas de juros continuarem muito elevadas durante muito mais tempo, vamos ter um problema de dívida. E tenho aqui uma comparação entre a taxa de crescimento da economia e as taxas de juros da dívida. E o rácio da dívida em relação ao PIB é, obviamente, um rácio. A dívida aumenta a taxa de juros e se eu tiver um déficit primário igual a zero e o PIB cresce à sua taxa de juros nominal. Portanto, veem aqui que há alguns países que estão em vermelho. Porquê? Porque estão a pagar juros da dívida que são maiores do que a taxa de crescimento nominal da economia. Significa que, mesmo que tenham um déficit primário zero, igual a zero, este rácio vai começar a explodir. E veem aqui que a Itália, na Europa, é o país que está, digamos, mais em perigo. Falou-se aqui um bocadinho de comprar obrigações italianas. Sejam à vontade, mas se comprarem, se calhar vão ter que comer muita massa para depois a massa é um antidepressivo natural e é capaz de ser preciso para manter aquilo na carteira. Aqui em relação às... às ações, está aqui este índice do preço de uma ação a dividir pelos lucros dos últimos 10 anos. E veem aqui que, depois de se bater um bocadinho o fundo a seguir à crise financeira, houve um aumento enorme, realmente um aumento enorme da valorização das ações. Portanto, estamos a comparar o preço de uma ação com os lucros que estão associados com essa ação. E, realmente, isso tem muito a ver com as taxas de juros baixas. Quando as taxas de juros são muito baixas, as pessoas tiveram que ir para outro tipo de ativos. E esses ativos, realmente, as obrigações foram um dos sítios preferidos e, portanto, as valorizações aumentaram muito. Agora, veem aqui uma grande redução, com a subida das taxas de juros, uma grande redução destas valorizações. Falou-se aqui desta fragmentação do mercado. Eu tenho aqui o S&P-5 em vez do S&P-7. Eu não gosto de usar a Andivia e a Tesla porque são duas empresas muito voladas. Sobretudo a Tesla, porque tudo depende do que o Elon Musk disse ontem. E, portanto, tornam os gráficos pouco visíveis. Mas, se olharem para aqui, para as cinco maiores empresas americanas, que é a linha azul, veem que o S&P-5 é completamente dominado pela performance destas empresas. Por isso, se eu lhes tivesse dito, veem uma pandemia. Estas são as más notícias. As boas notícias é que é uma excelente oportunidade para investir em ações. As pessoas diziam que coisa é mais louca. Mas foi o que aconteceu. Durante a pandemia, as ações tiveram uma performance extraordinária. Agora, depois viram realmente uma quebra muito, muito grande na valorização destas empresas de tecnologia que tiveram a ver com duas coisas. A subida de taxas de juros, depois tiveram alternativas. E depois com este gráfico aqui. Vou-vos mostrar um gráfico caríssimo. Esta é a porcentagem de vendas de retalho que é feita no e-commerce. E veem aqui, primeiro de tudo, o que se chama o efeito Amazon, que é todos os anos o e-commerce ganha market share em relação ao retalho convencional. Depois, veem aqui o que aconteceu. Uma das razões pelas quais as empresas, aquelas cinco empresas, tiveram umas valorizações tão grandes é que havia esta narrativa de aceleração da transformação digital. Que se eu fosse... Durante o Covid, as pessoas passaram a usar estas apps em vez de ir ao supermercado. Portanto, as coisas chegavam a casa. Passaram a ver o Netflix em vez de ir ao cinema. Passaram a andar na Peloton, aquela bicicleta estacionária em vez de ir ao ginásio. E a ideia era que, quando as coisas normalizassem, eu continuava a andar na Peloton. Mas as pessoas que andavam na Peloton concluíram que continuavam a não ir para o lado nenhum. É uma bicicleta estacionária, não é? E, portanto, veio o que aconteceu. Voltaram para o ginásio, voltaram para as lojas. E, portanto, voltámos, de certa forma, para a tendência. Portanto, esta aceleração da transformação digital, que era muito, muito ouvida nas analyst calls nos Estados Unidos, foi uma miragem. E foi isso que fez com que houvesse... Isso e as taxas de júri elevadas, são empresas que ainda têm muito crescimento e, portanto, dependem muito dos lucros futuros. Mas foi isso que fez com que estas avaliações fossem para baixo. Mas depois o 7GPT foi lançado e estamos outra vez numa situação de grande entusiasmo sobre o potencial destas empresas. Bom, deixem-me falar aqui rapidamente sobre geopolítica. O que é que aconteceu a seguir à Segunda Grande Guerra Mundial? Lembra-se que a Primeira Grande Guerra era a guerra que ia acabar com todas as guerras, mas depois não acabou e a Segunda Grande Guerra foi ainda mais horrível que a Primeira Grande Guerra. E a seguir à Segunda Grande Guerra, os Estados Unidos, aquela potência mundial sem par, resolveu aqui apostar no comércio como forma de trazer paz ao mundo e abriu as suas fronteiras e deixou os países exportar para os Estados Unidos como forma de estabilizarem a sua economia. De certa forma, isso contribuiu muito para a paz que tivemos, para a paz relativa que tivemos na segunda parte do século XX. depois, quando a China, a partir de 1979, começou a transformar a sua economia, houve a grande pergunta sobre o que fazer. E mostro-vos aqui a maneira de pensar dos políticos americanos. Este é um um extrato do discurso do Bill Clinton. Portanto, o que o Bill Clinton está a dizer é que é uma boa ideia trazer a China para o World Trade Organization. Portanto, deixar a China entrar nesta zona de comércio relativamente livre porque vai fazer com que a China passe a ser parte do sistema ocidental que passe a ter o valor mais querido do ocidente que é a liberdade económica. Depois temos aqui o Milton Friedman a dizer que a China vai abraçar a liberdade económica e a liberdade económica vai também abraçar a liberdade política. Isto era o sonho do ocidente. Era que a China ia fazer parte deste sistema de comércio, que a China ia ficar rica, que as pessoas ricas querem consumir muitas coisas. uma das coisas que querem consumir é a liberdade e portanto que íamos ter a China a ficar uma democracia liberal. Esse sonho neste momento não parece estar a ser realizável. Havia uma outra parte aqui deste quando a China ficou parte do WTO havia de certa forma um acordo com os Estados Unidos com a Europa e com o Japão em que a China um dia iria ter o maior mercado de consumo do mundo e por algumas medidas isso já é verdade neste momento e quando a China tivesse o maior mercado de consumo do mundo as empresas americanas as empresas europeias as empresas japonesas iriam poder vender os seus produtos nesse mercado. E portanto os Estados Unidos e a Europa iriam abrir as suas fronteiras à China mas depois mais tarde quando a China tivesse um grande mercado ia haver alguma reciprocidade. Isso foi o que não aconteceu portanto nem sequer é segredo há um programa chamado Made in China 2025 em que os chineses de um momento para o outro começaram a restringir a capacidade de empresas que não são chinesas a vender no mercado chineso e a tentar escolher campeões nacionais dois ou três campeões em cada setor para dominar o mercado. Ao mesmo tempo o Ocidente retaliou e quando uma empresa chamada Huawei fez grandes avanços no 5G os Estados Unidos e outros países invocaram razões de segurança e fizeram com que esses produtos foram banidos portanto a China sentiu que o Ocidente estava a impedir que a China se transformasse de uma economia relativamente rudimentar onde se fazia muita montagem de produtos feitos noutro sítio para uma economia que podia inovar. E portanto temos agora uma situação de guerra fria entre os Estados Unidos e a China e podem ver aqui claramente o que é que está a acontecer portanto temos pela primeira vez o Xi Jinping visita aos Estados Unidos depois destes dados saírem temos um grande crescimento do investimento direto estrangeiro para dirigir à China temos pela primeira vez flores negativos portanto houve mais investimento a sair do que investimento a entrar temos aqui se olharem para as importações americanas uma grande mudança nas importações temos as importações a baixarem da China e a subirem no Vietnam em Taiwan na Indonésia e no México portanto estamos a ter aqui uma grande mudança no tipo de comércio e temos realmente uma desglobalização o que a mim me preocupa imenso porque houve aquilo que nós temos tem muito a ver com os ganhos do comércio há produtos que se tornaram praticamente de graça os brinquedos os sapatos a roupa e nós agora tomamos tudo isso como dado mas teve a ver realmente com a liberalização do comércio e estamos a voltar a uma situação em que os países estão a fecharem estão a querer seguir políticas industriais estão a querer criar as suas próprias indústrias que é algo que realmente não funcionou no passado e devido que vai funcionar no presente mas estamos um bocadinho a voltar a formas antigas que realmente não tiveram um grande resultado agora só para-lhes dar uma ideia de quão difícil e quantas décadas vai ser necessário para refazer a estrutura da produção mundial este gráfico mostra-lhes o que é que está acontecendo neste momento vem aqui a China com um grande papel na produção na produção mundial temos aqui os Estados Unidos vem os Estados Unidos com grandes relações com o Canadá com o México e depois também com a China temos aqui a Alemanha muito dependente da China e depois claro com relações com outros países europeus e realmente a China tem um papel central e portanto para tentar substituir a China vai ser extremamente difícil deixem-me dar-lhes um exemplo isto é um gráfico complexo mas a Bombardier é uma empresa canadiana que faz que produz aviões os aviões são sobretudo alumínio de alta qualidade mas o Canadá não produz esse alumínio importa o alumínio dos Estados Unidos mas os Estados Unidos para produzir esse alumínio de alta qualidade importa o precursor do alumínio que se chama aluminum da China e a China produz o alumínio com Baoxit e não tem grande Baoxit domesticamente e importa o da Irlanda portanto isto foi um mundo maravilhoso que nós construímos onde a Irlanda não produz alumínio mas consegue exportar o precursor do alumínio para a China que depois faz o precursor do alumínio que se exporta para os Estados Unidos que produz o alumínio de alta qualidade depois se exporta para o Canadá e permite ao Canadá produzir aviões nós agora começámos a querer produzir tudo no nosso país vamos ter um mundo incrivelmente ineficiente era um mundo que tínhamos nos anos 60 quando havia 90 marcas de carros na América Latina todas elas horríveis todas elas a perder dinheiro todas elas subsidiadas pelo Estado porque é preciso escala e a especialização realmente torna a economia muito mais eficiente por isso eu temo que haja aqui uma retração só para mostrar mais dois elementos rápidos em como é que isso vai ser difícil temos aqui esta produção de chamada Rare Earth Materials produtos minerais raros eles não são nada raros se escavarem aqui fora do CCB de certeza que encontram estes produtos são muito difíceis de refinar e realmente a China especializou-se na refinação destes produtos agora imaginem isto são produtos essenciais para a transição por uma economia verde a China produz 70% destes produtos como é que nós vamos agora substituir a China e deixamos tais um gráfico que me dá muita paz é um gráfico de escassez de água as zonas vermelhas são zonas com escassez de água muito grande Portugal tem aqui por isso temos que ter um bocadinho cuidado com aquilo que plantamos porque a escassez pode vir aí mas o que vem aqui é que a China é um país desértico que vai ter muita dificuldade em sustentar em relação a ter a sua agricultura sustentamente produtiva para alimentar toda a gente e a China importa muito do Brasil importa sobretudo soja e quando o Brasil exporta soja para a China exporta sobretudo água soja é sobretudo água por isso nós precisamos deste comércio internacional precisamos desta especialização porque nós não vamos ser capazes de produzir em todos os países tudo aquilo que é preciso para uma economia moderna bom tenho aqui mais uns minutos deixem-me tentar falar um pouco sobre inteligência artificial e a principal coisa que lhes queria dizer é que o modelo económico da inteligência artificial é completamente diferente do modelo económico do modelo tradicional portanto se ponham que queremos começar um novo banco e que vamos começar um banco tradicional portanto os custos fixos são razoáveis mas depois os custos marginais são muito grandes porque se eu quiser agora abrir agências na beira alta vou ter que alugar imobiliário vou ter que contratar pessoas localmente os custos de aquisição de dados são muito elevados porque é tudo feito em papel e há pouco incentivo aos clientes a fazerem todos parte do mesmo banco os modelos digitais são completamente diferentes os custos fixos são enormes porque criar estas aplicações que são seguras e que funcionam muito bem custa muito dinheiro mas uma vez tendo uma aplicação dessas os custos marginais são praticamente zero se eu quiser arranjar clientes noutra zona do país ou noutra zona do mundo basta tornar a aplicação disponível há muitos dados que se veem automaticamente através da aplicação e há um grande incentivo aos clientes a fazerem todos parte da mesma network por isso se não houvesse barreiras ao comércio se não houvesse barreiras à banca nós iríamos ter um mundo com 4 ou 5 bancos a única razão porque ainda temos 4 mil bancos nos Estados Unidos que é um absurdo é porque há grandes barreiras à entrada se não fossem as barreiras à entrada o modelo digital iria dominar agora isto vai demorar algum tempo por causa do protecionismo que há mas vai acabar por vingar porque é um modelo tão mais eficaz e depois há este ciclo virtuoso que é uma vez as empresas que ocupam este espaço primeiro acabam por ter mais dados esses dados permitem-lhes produzir melhores produtos e depois os produtos vão trazer mais utilizadores que trazem mais dados às empresas e é muito difícil lutar contra este ciclo virtuoso é isto que defendeu o Google quer dizer nós podíamos tentar criar um programa de busca para competir com o Google de certa forma tecnologicamente era possível porque muito do que o Google faz está publicado mas nunca teríamos os dados para poder treinar o programa mesma coisa a Tesla a grande vantagem da Tesla a Tesla muitas vezes partilha a tecnologia a grande vantagem da Tesla são os dados que têm um manancial incrível de dados recolhidos com alta fiabilidade de pessoas a guiar os automóveis que lhes permite fazer treinar os algoritmos do futuro por isso o que eu acho que vai acontecer na banca na saúde na educação é o que aconteceu já na música portanto se olharem para a indústria musical havia dois tipos de produtos que eram para a classe média a venda de CDs a venda de discos e depois os concertos de certa forma os concertos eram para promover a venda de discos portanto as bandas tinham que assinar um contrato tinham que fazer não sei quantos concertos que era para vender os discos o que aconteceu com o streaming foi isto tivemos aqui esta completa desagregação em que houve uma a venda de música passou a ser uma coisa muito barata onde se ganha muito pouco dinheiro e onde os músicos ganham dinheiro é realmente através dos concertos que são cada vez mais elaborados e que têm preços de bilhetes muito elevados é isto que vai acontecer na banca eu acho que vamos ter as fintechs a fazer muita coisa automatizada gestão de carteiras aconselhamento do cliente mas depois vamos ter uma parte de uma parte da indústria a ser high touch a ter uma comunicação pessoal muito mais intensiva e que vai ser realmente um produto de luxo vamos ver a mesma coisa na medicina vamos ver a mesma coisa na educação vai haver muita educação que vai acabar por ser automatizada mas depois vamos ter coisas de grande qualidade esta transformação vai demorar tempo mas vai criar valor e vai destruir valor enfim há este grande interesse em agora investir em empresas de empresas de inteligência artificial mas a grande pergunta que o investidor tem sempre que fazer é será que aquilo que eu tu achar que vai acontecer já está refletido nos preços e vejam aqui que o preço de duas empresas como Open AI e Antropic já estão com múltiplos quer dizer que exigem perfeição para depois serem justificados e portanto é sempre essa a valorização é sempre o aspecto essencial da decisão de investimento bom deixem-me acabar aqui com falar-vos de uma preocupação minha sobre sobre o futuro porque eu acho que é possível que venhamos a ter uma economia realmente muito diferente da economia que temos agora o Henry Ford o criador da Ford Motor Company estava sempre em luta com os sindicatos os 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 trabalhadores formaram sindicatos sindicatos muito fortes na indústria automóvel e o filho dele o Henry Ford the Second principalmente tinha sempre imensos problemas com os sindicatos e um dia convidou a pessoa que estava à frente dos sindicatos o líder sindical a visitar uma fábrica nova e nessa fábrica mostrou-lhe um robô rudimentar portanto era apenas uma máquina que colava duas peças colava duas peças e depois deixava a peça cair num tambor e disse ao líder sindical um dia estás a ver esta máquina um dia tu vais entrar numa máquina numa um dia vais entrar numa numa fábrica da Ford então não vais ver um único trabalhador é tudo robôs e os robôs não não estão sempre a exigir mais benefícios não querem paragens não querem férias não querem nada e a produtividade vai ser enorme isto é o futuro e o líder dos sindicatos perguntou ao senhor Ford e esses robôs também vão comprar os seus carros nós estamos a viver os últimos momentos da riqueza que foi criada com a revolução industrial e a razão pela qual a revolução industrial foi uma revolução é porque criou a oferta e a procura porque cada vez que um trabalhador veio da agricultura de subsistência para uma fábrica os salários até eram muito modestos do ponto de vista atual mas esses salários eram suficientemente generosos para que esse trabalhador pudesse comprar produtos das outras fábricas e portanto criámos um emprego e criámos também um consumidor e nós de certa forma estamos a viver os últimos momentos desse espiral virtuosa que tivemos nos últimos 200 anos e realmente uma questão para o futuro é que com a inteligência artificial é muito possível que grande parte dos lucros da economia e grande parte da eficiência da economia acabe por beneficiar um conjunto muito pequeno de pessoas e se for assim de onde é que vem o consumo? Bem, deixo-nos aqui com esta pergunta e vamos agora para o painel muito obrigado Aplausos 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 Boa pergunta final Muito bem muito bom dia creio que me estão a ouvir bem e depois destas três excelentes intervenções fechadas aqui fechadas aqui de forma brilhante pelo professor Sérgio Rebello vamos procurar discutir um pouco mais este impacto da inteligência artificial como realmente uma nova realidade transformadora e para esse efeito temos aqui connosco duas pessoas que se juntam a nós com muita experiência na área tecnológica o Ricardo Parreira que é CEO da PHC Software uma empresa de software de gestão que está hoje em dia em cerca de 25 países tem software em cerca de 35 mil empresas tem cerca de 30 anos já portanto viveu já várias vagas de inovação tecnológica o João Carreira que é CEO da Critical Software uma empresa fundada por três amigos recém-doutorados há alguns anos atrás também no final dos anos 90 e que de três passou para cerca de 1.200 pessoas trabalhando com entidades em todo o mundo desde a NASA a Agência Especial Europeia a BMW entre muitas outras portanto diria que tem em comum serem duas empresas de grande sucesso nacionais e que tem inovado continuamente e tem agora também um grande desafio com a inteligência artificial muito obrigado por se terem juntado a nós sei que tem uma agenda ocupada e portanto estamos muito gratos por partilharem aqui também o vosso know-how sem dúvida que o desafio da inteligência artificial vai marcar os próximos anos vai marcar indústrias vai marcar ritmo de inovação vai ser disruptivo para muitas áreas da economia muitos estudos académicos que têm sido feitos a nível internacional mostram-nos que o ritmo de incremento de produtividade das últimas décadas que tem sido cerca de 1% na Europa 1,5% nos Estados Unidos pode crescer até eventualmente duplicar com a adoção de inteligência artificial mas também há muitos receios quanto à sua implementação eu gostava de começar por perguntar aqui ao Ricardo e ao João como é que olham para esta nova realidade na sociedade e nas empresas como é que vêm os desafios de adoção de inteligência artificial ok bom dia bom dia bom dia obrigado obrigado ao Vigo por este convite este é um tema que eu gosto muito de partilhar porque eu sou um dos otimistas com inteligência artificial acho que eu é verdade preocupa-me imenso quem é que vai comprar os carros preocupa-me imenso quem é que vai comprar os carros porque eu vejo principalmente no que diz respeito às empresas eu vejo aqui uma oportunidade que já não vi há muito muito tempo vejo uma capacidade em dois fatores ampliação ampliação das pessoas ampliação do que elas são capazes de fazer o que já é possível hoje com a tecnologia que está hoje pode aumentar entre 20 a 40% a velocidade da maior parte das tarefas de aplicação de conhecimento de um colaborador das nossas empresas isto implica fazer em 3 dias o que se fazia em 5 nestas áreas isto vai ser muito disruptivo e depois vejo o segundo fator que é a automação muitas tarefas repetitivas que as pessoas fazem hoje podem ser feitas pelo sistema pela inteligência artificial e em muitos muitos casos feitas com muito mais qualidade desde a análise de dados e de uma grande quantidade de dados e nós às vezes pensamos isto só está ao alcance das grandes empresas fala-se muito na palavra big data que é sempre alguma coisa que se tossa que só está disponível para as grandes empresas mas se pensamos nas pequenas empresas tem small data muitas vezes as pequenas e as médias não têm capacidade de tempo e disponibilidade mental para analisar esses dados que lhes podem trazer produtividade e crescimento e com a inteligência artificial que já está disponível hoje nos softwares que existem hoje que já podem analisar todos os dados que estão dentro do sistema da empresa e tirar dali conclusões que nós não estamos habituados por isso numa palavra eu vejo uma oportunidade de produtividade e de um salto de produtividade muito grande mas só para quem conseguir e souber e querer agarrar esta oportunidade não vai estar ao alcance de todos muito bem João obrigado Diogo obrigado ao Big eu talvez fizesse só aqui um pequeno contexto da AI para aqueles que tomaram contato só com a realidade da AI desde novembro de 2022 quando o 720 foi lançado mas AI já está já existe já se fala em AI há muitos anos para terem uma ideia eu estudei estive na universidade há 30 anos fiz engenharia informática e na altura tinha 3 ramos que eu podia escolher dentro do meu curso eram comunicações redes de comunicações arquitetura de computadores e AI há 30 anos portanto havia algum trabalho AI e durante estes 30 anos tem vindo incrementalmente a ser desenvolvido até que em 2022 há uma confluência de fatores que leva a esta explosão que então toda a gente que a AI se tornou visível e ganhou um potencial completamente diferente e estes fatores foram por um lado a grande quantidade de dados terabytes petabytes de dados que hoje estão disponíveis na internet e vamos ao common crawls e temos lá terabytes de dados que podemos utilizar para alimentar os nossos modelos um segundo fator são os algoritmos que permitem tratar essas quantidades gigantes de dados e aí grande mérito da OpenAI que conseguiu um breakthrough em final de 2022 e um terceiro fator é a capacidade computacional para mastigar estes dados com estes algoritmos e produzir estes resultados extraordinários que nós vemos que nós começámos a ver em 2022 e que tem vindo a acelerar estes algoritmos em particular os chamados LLMs Large Language Models foram revolucionários e criaram de facto um conjunto de oportunidades foram um salto quântico em frente da utilização da AI que já vinha sendo feita agora o que é fantástico e o que é único neste momento é que esta tecnologia fica disponível e facilmente acedida por todos porque se pensarem nos breakthroughs tecnológicos anteriores enfim internet computador pessoal os smartphones há um investimento enorme em infraestrutura é preciso fazer chegar a banda larga a casa das pessoas as empresas smartphones têm que se disseminar os computadores têm que se disseminar com a AI não a AI esta infraestrutura está lá e todos estes benefícios da AI podem ser explorados sobre uma infraestrutura que existe não há investimento em hardware relevante nas empresas ou pelas pessoas porque já lá está não só isso como estes benefícios da AI podem ser incluídos em aplicações que toda a gente já usa Office etc etc portanto estão acessíveis ao toque de um dedo portanto o potencial desta utilização pelas empresas e por nós individualmente é absolutamente brutal e é muito acelerado é muito acelerado e quanto ao impacto na nossa vida pessoal e nas empresas é de facto extraordinário é uma revolução porque como o Ricardo dizia permite um incremento de produtividade pela automatização de tarefas manuais tarefas repetitivas mas não só tarefas que já exigem alguma inteligência e que vão virar algumas indústrias de cabeça para baixo eu não tenho dúvida nenhuma porque eu me dá a indústria onde a crítica se insere portanto nós somos um grupo de empresas serviços de IT software trabalhamos em vários setores aeroespacial como o Ricardo dizia automotive vamos cerca de no total 4 mil pessoas 4 mil engenheiros e se eu vos disser que com ferramentas de AI a oportunidade dos engenheiros pode triplicar portanto o engenheiro pode fazer o trabalho que fazia antes em 30% do tempo justamente dos serviços não estou a exagerar não estou a exagerar há áreas que é mais se estivermos a falar de testes é mais do que é mais do que isso mas em geral em média esse é o potencial percebem o impacto que isto tem numa indústria que está aqui na minha indústria enfim na minha indústria de serviços e portanto isso é fantástico quer dizer eu eu não estou preocupado pela minha indústria porque a necessidade de digitalização é tão grande tão grande portanto que obviamente isto para nós vai ser um boom em termos de crescimento de negócio porque conseguimos fazer mais com menos e não faltam oportunidades para outras indústrias não será assim e isso preocupa mas é um tema que podemos falar depois sem dúvida já temos aqui algumas perguntas e eu gostava de relembrar embora esteja bem visível que estamos a receber perguntas aqui via WhatsApp e assim creio eu vamos ter enfim mais tempo para debater as perguntas e tornar aqui o debate cada vez mais dinâmico e uma das questões que se coloca é realmente o impacto da AI ou o potencial da AI para resolver o tal problema de falta de mão de obra que o professor Sérgio Rebelo referiu na sua apresentação há pouco com a baixa neutralidade que temos será realmente a AI um contributo para este problema? Quer dizer vai haver aqui uma questão de timing neste momento nós temos em quase todo o mundo taxas de fertilidade muito abaixo das taxas de substituição portanto estamos já a plantar a escassez de trabalho do futuro mas eu acho que a grande diferença da AI tem a ver com o facto da rapidez com o que está a ser adotada porque em geral quando houve novas tecnologias muitas vezes é a geração seguinte que vai ter que lidar com estas novas tecnologias mas nós estamos a ver uma situação em que vai haver muitos empregos que vão ser eliminados pela AI para lhe dar um exemplo na Kellogg's School of Management onde eu dou aulas temos cada vez mais programas para empresas de advogados que era raro virem programas sobre management porque eles vêm em oportunidade de usar a inteligência artificial para aumentar muito a produtividade mas o que é que a produtividade sempre que há um grande aumento de produtividade o que é que acontece? é preciso menos pessoas e realmente eu acho que nós vamos entrar numa sociedade em que vai ser muito importante investir em dar novas qualificações às pessoas se olharem para os países que melhor se defenderam do choque da globalização o choque da globalização teve imensos imensos benefícios e tirou imensa gente da pobreza mas as pessoas que faziam trabalhos de rotina foram postas em competição com os trabalhadores da China e com os trabalhadores da Índia e realmente tiveram uma vida muito mais dura os países que tiveram melhor performance foram os países do norte da Europa porquê? porque investiram imenso em retornar esses qualificados trabalhadores os Estados Unidos investiu pouquíssimo é por isso que se olharem agora para as eleições americanas temos este populismo que tem a ver com o Donald Trump porquê? porque ele é o defensor das pessoas que foram prejudicadas pela globalização pelas pessoas que perderam o seu emprego perderam a sua dignidade foram-lhes ditos que eram uns losers e não foram ajudados e nós não podemos ter uma sociedade em que isso continua a acontecer e no seguimento dessa questão uma outra questão é como é que a AI poderá prejudicar mais nesta vez os trabalhadores qualificados poderão ser estes mais prejudicados nesta fase do que as pessoas que fazem trabalho manual e como é que por exemplo no caso da economia portuguesa constituída por pequenas e médias empresas turismo portanto alguns eixos onde a economia está bastante concentrada que impacto é que é previsível sentirmos nós precisamos de o que está a acontecer neste momento nos Estados Unidos ainda há muita relutância da parte de empresas convencionais em utilizar a inteligência artificial e nós temos que abraçar a tecnologia é a mesma coisa em Boston faziam-se muitas velas e os produtores de velas tentaram proibir a vinda da eletricidade porque nós temos de nos lembrar um bocado disso estas coisas são muito produtivas e nós temos que abraçar temos é que realmente procurar que as pessoas possam fazer outras tarefas e ainda há muitas tarefas que só os humanos é que podem fazer e é interessante o jogo de xadrez eu acho que tem uma janela interessante para ver o que é que se passa portanto como de certeza sabem não há nenhum humano que consiga ganhar um computador um jogo de xadrez o Magnus Carlsen um dos melhores jogadores de xadrez talvez de sempre recusa-se publicamente a defrontar um destes softwares como o Stockfish mas o que é interessante é que estes campeonatos de xadrez as pessoas querem ver os humanos a jogar não há ninguém não há público para ver dois computadores a jogar as xadrez e é de certa forma a imperfeição dos humanos que torna as coisas interessantes e por isso eu acho que também vai ser verdade em muitas muitas áreas em que nós apesar de tudo aquilo que nos atrai é os humanos com toda a sua imperfeição e portanto vamos ter que procurar as áreas em que o Stockman vai ser importante e vamos ter que deixar a produtividade aumentar porque não vamos conseguir pôr esta tecnologia dentro da caixa de Pandora muito bem e com toda esta importância se temos que adotar esta tecnologia perguntava aqui ao Ricardo que conhece muito bem o tecido empresarial português que conselhos é que daria a um empresário a um gestor português que ainda não começou a utilizar inteligência artificial ou seja por onde é que deverá começar? essa é uma boa questão Diogo porque eu também sinto o que o professor estava a dizer que ainda há muitas empresas que não estão a adotar esta tecnologia talvez seja a tecnologia com a pior campanha de marketing de sempre porque só se pensa no mal da tecnologia e a tecnologia tem coisas absolutamente fantásticas eu acho que nós estamos vejo o tecido empresarial português muito ainda à espera de ver onde é que está o valor onde é que estão onde é que estão esses ganhos de produtividade onde é que estão isso e o meu receio é que a velocidade a que tudo vai acontecer estas empresas vão ver esses ganhos de produtividade no concorrente ao lado que adotou isto por isso a minha proposta é começarem começarem e começarem já começarem pequeno há uma série de áreas que no caso do software PHC nós já temos inteligência artificial generativa embutida mas para o caso de não terem software PHC podem já usar uma série de tecnologia que está disponível desde o chat GPT principalmente o 4 que custa esta enormidade de 20 dólares por mês que se nós formos a ver é nada é nada se qualquer um das pessoas que está nesta sala conseguir poupar meia hora da sua vida por usar aquilo já pagou os 20 dólares e já e esta tecnologia já importa os dados todos da empresa já pode usar para inovação já podem introduzir todas as reclamações dos clientes e procurar padrões que podem melhorar o seu serviço ou nas suas empresas podem introduzir todas as visitas dos vendedores neste sistema e saber que vendedores é que estão a ter melhor performance e porquê que perguntas é que eles estão a fazer aos clientes que respostas é que estão a ter e de repente nós vamos poder descobrir coisas que já podíamos saber e não sabemos já podíamos tratar e não tratamos por isso a minha recomendação para as empresas é começarem começarem já começarem pessoalmente já há uma série de áreas em que eu uso diariamente a inteligência artificial para responder a um e-mail para fazer investigação para descobrir agora recentemente que aquilo é ótimo para criticar as minhas ideias eu posso introduzir uma ideia uma ideia uma estratégia ou o que for e pedir como é que isto pode ser atacado onde é que estão os pontos fracos e de repente tornar-me a mim melhor portanto se cada pessoa na organização for melhor a própria organização vai ficar melhor isto basta começar pequeno porque é uma aprendizagem quando veio a internet e o telemóvel demorou um bocadinho de tempo e já está tudo disponível como o João dizia já está tudo disponível em alguns softwares já dentro do software portanto já não há barreiras não há barreiras à entrada não havendo barreiras à entrada a lei de Darwin vai atuar os que se adaptam mais depressa são os que vão sobreviver e não propriamente os mais fortes por isso a minha recomendação é comecem já a usar em ponto pequeno encontrar use cases na organização encontrar embaixadores da tecnologia na organização para depois espalhar pela organização principalmente nas áreas de knowledge workers nas áreas de trabalhos manuais fabricação etc o caminho vai ser robotização e não inteligência artificial generativa mas em tudo o que é aplicação do conhecimento esta tecnologia já está aí está disponível para as empresas serem melhores para as pessoas serem melhores por isso comecem pequeno mas espando era a minha recomendação muito bem no setor tecnológico uma das questões que se coloca é a alteração de modelos de negócio que a inteligência artificial trará e a Critical tem uma experiência especial em modelos colaborativos acho que o caso da vossa parceria com a BMW é um excelente exemplo nessa área e portanto uma das questões para o João era precisamente como é que estes modelos podem ser explorados neste atual enquadramento se calhar dando um bocadinho o case study do sucesso da vossa parceria com a BMW sim esses modelos colaborativos precedem a AI portanto não foram proporcionados por AI mas estão integrados num contexto mais alargado da transformação digital e da digitalização de indústrias tradicionais e reforçam um pouco o papel que o software tem vindo crescendo que tem vindo a ter nestas indústrias e o esforço da transformação que essas indústrias vão ser sujeitas o caso da BMW é interessante porque é uma empresa de matriz industrial com mais de 100 anos portanto muito focada para construir automóveis com processos industriais que entra que está que a determinada altura percebe que tem muitas dificuldades em se transformar digitalmente não porque não tem capacidade financeira para fazerem o que quiserem mas culturalmente em termos de processo em termos da cultura dos mecanismos que são necessários para fazer transformação falham repetidamente porque lá está vem de um modelo de processos industriais e a partir de uma determinada altura percebem que para dar esse salto não o conseguem fazer sozinhos tem que tem que ter trabalhar lado a lado com com indústrias de software que nascem de base com essa cultura com esses processos ágeis com essa forma de trabalhar e tentam trazer isso essa capacidade para dentro para dentro delas próprias e aqui a nuance a nuance é que muitas empresas tentam fazê-lo através da aquisição ou de pequenina empresas de software que depois integram e fazem esse trabalho o que muitas empresas descobrem é que isso não funciona porque as empresas de software adquiridas tornam-se pequeninas BMWs e não conseguem não conseguem fazer o caminho o que nós fizemos que é um caso interessante e que para nós para a Critical é é uma solução que nos permite escalar a empresa e o grupo como um todo é a criação de joint ventures nestas situações em que nós trabalhamos lado a lado uma empresa criada para o efeito com com o nosso parceiro o nosso cliente para nos para sem perder essa agilidade sem perder essa forma de trabalhar conseguir trazê-la por osmose ou lá para a empresa industrial obviamente nós nessas noites a que temos hoje trabalhamos imenso com AI já em áreas mais tradicionais ligadas a Autonomous Driving que já tinha bastante AI mesmo antes do da emergência da Shared GPT mas em muitas outras áreas obviamente que surgiram desde 2022 a todos os níveis a nível da automatização de Fabril a nível da de Marketing and Sales a nível de Customer Support a nível da R&D acho que não há uma única área onde não se estejam a tentar extrair benefícios com a utilização de AI eu subscrevo totalmente aqui a sugestão do Ricardo que é começarem nas vossas empresas com pequenos passos enfim experimentar identificar áreas onde possam ter algum impacto imediato a utilização de AI e começar a construir a partir daí porque de facto já é uma vantagem competitiva relevante agora deixa-me adicionar uma razão para começar rapidamente na minha experiência que é a recolha de dados é muito importante recolher os dados nos Estados Unidos mesmo as empresas grandes tradicionalmente estavam os dados fora todos os 3 anos achavam que aqueles dados não tinham valor e eram dados demais e depois ninguém ia numa folha de Excel olhar para aqueles dados por hoje em dia os dados têm um valor enorme e portanto recolher dados que tenham grande fidelidade é um fator essencial e às vezes isso só se consegue quando há realmente este processo de digitalização motivado pela AI eu acho que é uma razão muito importante para começar rapidamente outra maneira perde-se a informação sem dúvida uma questão aqui para o painel digamos assim tem que ver com a disponibilidade de investimento e os atores que no fundo estão a investir mais em inteligência artificial nós vimos que quando as taxas de juros começaram a subir o investimento em venture capital de uma forma geral reduziu-se portanto retraiu-se um pouco porque o custo de oportunidade subiu mas o investimento em AI continuou em franca expansão em 2023 foram investidos cerca de 27 bi mas grande parte ou cerca de dois terços foram investidos pelos grandes players portanto Microsoft Google e Amazon e quais serão digamos assim os modelos agora ou os players mais capacitados para participar neste processo estes grandes players médias empresas tecnológicas VCs tradicionais Eu posso comentar eu acho que há espaço de facto estes grandes players Microsoft Google etc têm investimentos astronómicos têm AI porque enfim a infraestrutura a infraestrutura é brutal que é preciso para ter tudo isto a funcionar no back office mas por outro lado são bastantes generalistas eu vejo imensas oportunidades para startups e empresas inovadoras trabalhar em áreas nisto seja na área médica na área de banca na área de seguros devem ter aqui na banca imensas coisas que possam ser automatizadas e feitas com mais partilidade e veem-se de facto muitas startups e muitas empresas na área da AI a emergirem e a endereçarem estes problemas que não vão não vai ser Microsoft nem a Google nem os outros que vão fazer nós em particular na Critical temos um pequeno fundo Critical Ventures que investimos em Tecmoville uma das áreas é AI e temos investido em áreas tão diversas como AI para temos uma empresa que investimos que faz uma solução baseada em AI para identificar fraudulent health claims com as insurance companies e é um nicho mas é um nicho que vale imenso porque o fraud das health claims são enormes portanto esse é só um exemplo mas há imensas oportunidades boas de investimento com startups neste ecossistema que está a surgir agora suportado em AI e o professor Sérgio Revelo quando nos mostrou aquele triângulo virtuoso pensa que esta área será muito dominada pelos grandes players eu acho que é preciso distinguir duas coisas uma é as aplicações que eu acho que há imensas oportunidades e a todos os níveis a nível pessoal como o Ricardo estava a dizer a nível das pequenas empresas portanto aplicar a AI é uma coisa a outra coisa é o desenvolvimento de ponta eu acho que isso que é outra coisa só para lhes dar uma ideia não há nenhuma universidade americana que tenha a capacidade computacional de treinar um modelo como o 7GPT4 portanto não há nenhuma universidade americana os universos americanos são riquíssimos têm imensos recursos mas não há uma única que tenha a capacidade de aceder à quantidade de computação que é preciso para treinar um destes modelos por isso isso aí os rendimentos crescentes às escalas são absolutamente brutais portanto nós não vamos ter uma série de players pequeninos a fazer estas tecnologias de ponta portanto temos o desenvolvimento de tecnologias de ponta depois temos a aplicação e na aplicação todos nós podemos participar e aí eu acho que as barreiras são as barreiras culturais e as barreiras que eu vejo que realmente surpreendentemente são barreiras significativas e essas barreiras que temos que ultrapassar podemos beneficiar desse aumento de esportividade mas acho que há esses dois registros que são muito diferentes eu acho que se me permite estou um bocadinho excluído aqui da zona sou o tipo que vem da banca de investimento e é a parte mais cinzenta mas eu acho que da mesma forma que vocês estão a referir o tipo de nicho que pode passar como end user podemos constatar isto nos mercados portanto nos mercados vimos que no último ano tivemos os 5 ou os 7 pode passar dos enablers para os outros que o utilizam isso também pode trasladar para futuras oportunidades do mercado no segmento corporativo neste caso no mercado do sinistro e pronto isso é uma nota daquela história que eu adorei aquela proposta de valor há muita coisa aqui computacional e que vai ser automatizado e eu adorei aquela proposta de valor que referiu do luxo que é sempre a parte ligada ao high-end personnel de pessoa e eu acho que isso é e nós vemos que as pessoas realmente querem a stock pessoal e por exemplo em wealth management eu acho que vai haver claramente carteiras que vão ser geridas automaticamente por um software mas depois vai haver muito dinheiro que vai ser gerido de outra forma é e eu por exemplo semana passada estava num evento também que organizámos junto da Ordem dos Médicos e estávamos a falar precisamente sobre a questão do embelecimento a queda das taxas de substituição o embelecimento da população a escassez de emprego e de facto se nós pensarmos fora as métricas económicas de crescimento económico potencial a população e a produtividade são os dois vetores-chave e portanto o que o AI representa é esta explosão do ponto de vista de produtividade que pode porventura assegurar as metas do crescimento de rendimento mundial que é definido pelas entidades supernacionais e depois se temos modelos de distribuição como é que eles vão ser alcançados com as pessoas mais fora do mercado de trabalho é uma questão existencial e humana para discutir mas eu acho que é esse papel sem dúvida uma outra questão que tem surgido muito que também aqui é colocada tem que ver com a regulação tem que ver com os riscos da AI sei que o professor Jair de Rebelo já publicou também um estudo sobre esta área e os riscos da inteligência artificial têm sido de certa forma também uma das razões para encararmos com alguma desconfiança se calhar não tirarmos partido da parte boa que nos pode proporcionar e portanto a questão é um pouco como gerir a regulação introduzir regulação mitigar ou prevenir os principais riscos de utilização fraudulenta enganos violência etc mas também sem travar a inovação e o potencial da inteligência artificial quer dizer há uma grande nos Estados Unidos vê-se uma grande as empresas que investem forte em AI estão realmente a fazer um grande lobby em que se devem autorregular mas esta autorregulação nunca funcionou em nenhuma indústria por isso eu acho que nós temos de ter um bocadinho de ceticismo em relação a isso e também gostam de veicular a ideia de que as únicas pessoas que podem regular a inteligência artificial são pessoas que trabalham em inteligência artificial eu acho que há algumas ideias simples e uma das ideias simples é fazer beta testing o beta testing é feito em software para ver se o software funciona em geral chama-se alpha a primeira versão e depois o beta é a versão que é de certa forma testada com utilizadores mas eu acho que é importante fazer beta testing em relação ao que os economistas chamam externalidades que são efeitos nocivos sobre outras pessoas e nós não precisamos de grande imaginação para pensar quais é que são efeitos nocivos porque já estamos a ver a funcionar todos os dias por exemplo os algoritmos que escolhem o que é que nós vimos no Youtube ou o que nós vimos no TikTok ou o que quer que seja esses algoritmos descobriram não porque sejam malévolos mas é porque estão a estudar estão a ver os padrões dos dados descobriram que é mais provável que eu clique num link se esse link mostrar uma versão mais extrema daquilo que eu já de uma coisa que eu acredito portanto se eu gosto de correr os algoritmos começam a mostrar links sobre maratonas e eu começo a investigar coisas sobre maratonas mas depois de eu estar a fazer isso começam-me a mostrar links sobre super maratonas e outros tipos de treino porque eu estou atraído a coisas que são uma versão melhor do que aquilo que eu já faço agora vejam isso no sistema político se eu tiver uma certa tendência para a direita ou para a esquerda eu vou ser radicalizado porque eu cada vez estou a ver coisas que me parecem ser a realidade que eu acabo por viver naquela realidade e que são cada vez mais radicais as questões cada vez piores de uma maneira ou de outra e por isso eu acho que perceber esses efeitos nocivos e tentar eliminá-los é muito muito importante em vez de deixar a tecnologia espalhar-se livremente e depois temos que lidar com os problemas na sociedade eu acho que o Beto até sei que sobre estes efeitos nocivos é muito importante e os reguladores estão ativos nessa área por exemplo sente a diferença entre os Estados Unidos e a Europa na forma como encaram na Europa já a legislação há muita preocupação sobre isto na Europa a ênfase tem sido em tentar tornar as empresas que desenvolvem o software responsáveis por efeitos negativos nos Estados Unidos há uma grande há uma grande relutância em relação a isso e portanto há mais uma ênfase sobre o teste estão também estas propostas de classificar as tecnologias em termos de risco e tentar impedir investigação sobre tecnologias de alto risco mas eu acho que para mim o testing é absolutamente essencial quando nós lançamos um medicamento o medicamento não é lançado sem ser testado e portanto nós podemos dizer assim estamos a impedir e de certa forma estamos a impedir o progresso da indústria farmacêutica a obrigar a estes testes tão rigorosos sim, mas também impedimos muitas drogas que não funcionavam e que tinham efeitos nocivos de serem lançadas para o mercado e portanto quando as pessoas na indústria disseram ah, nós vamos impedir o desenvolvimento rápida sim, mas também esse preço pode ser pode valer a pena pagar se nós impedirmos desenvolvimentos que podem ser extremamente nocivos e realmente muitos desses desenvolvimentos são o que agora os economistas chamam internalidades que é estes algoritmos podem muito facilmente explorar mas de forma incrível as fraquezas que nós temos que todos nós temos sei lá, por exemplo eu tenho esta fraqueza de procurar produtos para o crescimento do cabelo e se ponham o algoritmo descobre isso e eu passo por uma loja que tem produtos sobre o cabelo e de um momento para o outro é-me aberto uma linha enorme de crédito para eu poder cobrar estes produtos porque eu posso encher a minha casa de produtos sobre todas estas fraquezas mas pode ser há pessoas que gostam de jogo e imaginem agora os algoritmos explorar para fins lucrativos todas estas fraquezas que podem criar um mundo bastante horrível e por isso eu acho que nós temos que ter um bocadinho de atenção em relação aos potenciais e efeitos negativos da inteligência artificial embora concorde que o potencial positivo é muito maior do que o potencial negativo por isso se pudermos eliminar o negativo e ficar com o positivo isso era o mundo ideal uma questão para o painel sobre um setor vertical a saúde um setor que todos queremos ver com bastantes melhorias um pouco por todo o mundo que tem que ver com os dados portanto um TAC ou uma ressonância magnética ocupa cerca de um gigabyte em disco que modelo económico é que nos pode ajudar a suportar o armazenamento de dados de saúde para toda a nossa vida eu acho que a área da saúde é de longe uma das áreas que mais pode iniciar vi um estudo de o número de radiografias que um médico vê toda a sua vida a inteligência artificial vê em 10 segundos e identifica o problema que aquela radiografia pode ter portanto os dados vão ser um problema como é a capacidade computacional que o João estava a dizer um prompt de chat GPT custa 100 vezes mais que uma busca de Google portanto a capacidade computacional que é necessária para este nível de tecnologia vai ser gigantesca mas é uma capacidade computacional que vai ter um custo gradualmente decrescente porque a tecnologia vai exigir ou seja rapidamente vai ser importantíssimo nós termos toda a nossa vida catalogada mas acima de tudo o médico quando for fazer o diagnóstico ter acesso à vida de toda a gente e a todos os sistemas por outro lado do ponto de vista pessoal também vai ser muito importante esta tecnologia e acima de tudo a tecnologia devidamente regulada no outro dia eu estava em casa e o meu filho veio me perguntar ao pai tens brufeno meu filho novo eu brufeno filho então mas porquê então inseri os meus sintomas no chat GPT e ele disse que eu tinha que tomar brufeno pronto isto é apenas uma brincadeira mas eu vejo a evolução disto em altíssima velocidade para a tecnologia ajudar ou desajudar as pessoas por isso vejo claramente um modelo de negócio para que esta tecnologia seja bem usada com os dados corretos e com a resposta correta e as pessoas escolherem bem a tecnologia em vez de irem ao chat GPT introduzir os sintomas e ver o que é que aquilo dá que é quase tão mal como ir à internet procurar a nossa doença a gente já sabe isso mas agora como a justificação vem tão bem dada parece horídica e esta inteligência artificial generativa tem um conceito que se chama alucinações de vez em quando dá uma resposta totalmente errada muito bem fundamentada portanto tem coisas ótimas mas também tem perigos mas claramente o modelo de negócio para a saúde está aí João quer comentar? Sim eu ia comentar talvez só que primeiro pegar no tema que o professor Rebelo referiu da regulação porque eu sou um grande defensor da regulação e acho que o exemplo dos medical trials é muito bom e nós já falámos de alguns riscos o risco da renda das desigualdades que isto pode criar o risco da desinformação é incomensurável e nós já vimos o que a desinformação pode causar às nossas democracias portanto não é um risco menor isto são riscos mais próximos enfim há o risco do armamento por exemplo essa é uma área em que nós trabalhamos que eu conheço bem e a perspectiva de ter armas autónomas comandadas por AI não é com total dependência de humanos que tomam decisões de disparar matar bombardear etc é muito sério e isso está a ser desenvolvido um bocadinho é deixado ao critério das empresas o que fazer e como fazer e portanto não é o futuro estamos a ser confrontados com isso hoje porque há armas dessas a entrar no mercado e portanto isso é acho que são alguns dos problemas mais imediatos e depois os algoritmos não são perfeitos alucinam como o Ricardo disse e ainda tem outra coisa mais um bocadinho mais interessante e assustador ao mesmo tempo que são os chamados comportamentos emergentes portanto os algoritmos os investigadores que estão a ver nestes algoritmos foram confrontados com situações em que eles de facto não percebem muito bem como é que os algoritmos conseguem ser tão bons e gerar resultados tão bons não percebem simplesmente alguma coisa aconteceu naquela combinação de grande quantidade de dados algoritmo capacidade computacional e de repente o algoritmo está a fazer coisas bem que não foram antecipadas sei lá como falávamos há pouco aprender arábico aprendeu simplesmente mas como como é que exatamente se isso aconteceu ninguém sabe muito bem portanto há grupos de investigação a estudar a tentar a estudar e tentar explicar como é que estes algoritmos conseguem fazer certas coisas portanto já estamos a falar de um nível de de sofisticação bastante grande e e obviamente há comportamentos emergentes que são benignos enfim aprender arábico aprender alemão boa mas há outros quando nós não sabemos o que é que pode emergir do Lima é que o distinto de comportamentos podem podem emergir também comportamentos comportamentos que sejam tenham impactos negativos simplesmente nós não sabemos portanto é um há uma acho que há uma há um um case muito forte para para se fazer regulação depois talvez num ponto de vista mais filosófico só para levar levar para trazer também esta dimensão há um há um nós há um tema hoje é que nós podemos estar muito próximos de desenvolver o que se chama AGI que é Artificial General Intelligence é uma inteligência genérica superior à dos humanos portanto hoje em dia os CHPT3 e 4 ainda são muito focados são modelos de linguagem são modelos focados em problemas concretos AGI é uma inteligência genérica como a nossa mas muito mais poderosa e aí começamos a ver pessoas a advogar para ainda mais regulação não por causa destes problemas concretos que estamos aqui a falar que são muito reais desinformação desigualdades etc mas porque há uma questão filosófica de fundo que tem a ver com o que é que acontece quando temos uma inteligência superior que vive connosco de facto superior muito superior à inteligência da inteligência do humano a tal AGI e quando olhamos para a nossa história aqui no nosso planeta a forma como tratámos inteligências nós humanos tratámos inteligências inferiores não são se calhar um bom exemplo e muitas vezes não fizemos porque tínhamos intenções destrutivas mas enfim tínhamos nossos objetivos e fomos levando o planeta para onde fizemos portanto este é mais um nível só para vos deixar essa nota é mais um nível de preocupação que existe hoje porque o AGI está este tipo de inteligência super inteligência genérica não está muito longe está mesmo a virar da esquina e portanto são problemas super atuais desculpa se derivei aqui um bocado mas acho que era um tema importante dar essa dimensão também um bocadinho filosófica sobre o tema sem dúvida sem dúvida e nós já estamos um bocadinho para além da hora mas há aqui uma questão que tenho mesmo que perguntar ao João que é um pouco tem um pouco que ver com até que ponto é que esta nova tecnologia a inteligência artificial vai desafiar todo o consenso do mercado todas as expectativas se calhar vai desafiar todo o nosso outlook também e como é que nós podemos ver o seu impacto ao longo de 2024 a nível do earning season a nível do ciclo de mercado e até que ponto é que vamos ter que ir ajustando a nossa pesquisa de alternativas diferentes de risco e retorno porque teremos certamente muitas surpresas ainda aí por vir que acho que nenhum de nós ainda as conhece na plenitude eu sou um conhecedor rudimentar comparado aqui com o Ricardo e o João do ponto de vista da AI dos sistemas da AI mas de facto o ano passado tivemos um impacto pulverizante digamos assim com as FAB 7 e se nós olharmos para a NVIDIA que está para a AI como no passado teve uma Qualcomm uma Intel no World Wide Web ou nos computadores a NVIDIA por exemplo o ano passado quadruplicou os resultados quadruplicou os resultados teve um múltiplo estimado portanto o PER estimado porque o PER atual está completamente desajustado duplicou de 35 para 70 agora está nos 55 e 60 e se nós olharmos para o contexto do que nós falamos aqui de produtividade a triplicar earnings a subir a duplicar como tu falaste ou há bocadinho no nosso slide de projeção do que é que o mercado está a descontar para resultados do during season em 2024 depois de uma recession dos resultados das empresas que vigorou durante 3 trimestres o mercado desconta 10% de crescimento de resultados no próximo ano acho que em grande parte vão derivar exatamente da adoção não só do AI dos enablers para os users e eu acho que isso é determinante porque lá está do ponto de vista de margens ou de crescimento de receitas o crescimento de receitas vai ser muito mais minguante do crescimento de EPS que esta tecnologia pode impactar portanto é o que nós falamos é um bocadinho como a vida ou nós nos adaptamos ou a vida adapta-se para nós e é um bocadinho inesorável e do ponto de vista de estimativa de resultados os tais 10% de que o mercado está a descontar para o próximo ano eventualmente é execuível se esta AI proliferar se calhar não há exatamente a mesma velocidade porque neste momento a expectativa por exemplo para os earnings da NVIDIA em vez de poder aplicar agora o dobro é a lei dos rendimentos decrescentes e daqui a um ano será tipo 50% mas há toda uma rede de empresas e de setores diversificados que terá necessariamente que o adaptar para manter as expectativas de crescimento de resultados nos tais 10% muito bem e portanto com este comentário vamos dar por encerrado este debate e esta conferência não sem antes agradecer aqui ao nosso excelente painel de oradores muito obrigado pela vossa participação também ao área da Fidelity que já não esteve nesta segunda parte e agradecer sobretudo também a todos pela vossa participação pela presença esperamos que tenha sido útil e interessante para todos esperamos que daqui possam levar também ideias ou temas práticos para aplicar durante o ano 2024 seja na gestão de empresas seja nas decisões de investimento e que estas possam assim ser mais informadas e mais bem preparadas esse é pelo menos o nosso objetivo mais uma vez obrigado pela vossa presença que nos incentiva sempre